A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância de uma política de carreira do ensino superior e sua valorização salarial por ocasião do lançamento da campanha salarial de 2024 da categoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já agradecendo todas as pessoas que estão presentes na nossa reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós convidamos Túlio César Lopes, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng, para a composição da mesa. Bem-vindo, Túlio. Convidamos também o Hilda Nilson Meireles Barbosa, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa Adoni Montes. Bem-vindo. Bom dia, presidente. Convidamos também a diretora da Direção Nacional, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Andes, a Jennifer Santos. Bem-vinda. Cadê a Jennifer? Convidamos também a diretora da Regional Leste do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Andes, Vilma Guedes de Lucena. Bem-vinda, Vilma. Cadê a Vilma? Obrigada. 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 Convidamos a Sidneia Aparecida, analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos. Cadê a Sidneia? Bem-vinda. Obrigada. Nós também convidamos as nossas universidades para participarem conosco desse momento. Então, eu quero chamar o Tiago Torres, que é o reitor em exercício da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Tiago. Obrigada. E também convidar o Dalton Rocha, que é o vice-reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Bem-vindo. Nós também convidamos o governo do Estado. Convidamos a CEPLAG, a Educação e a Secretaria de Governo. Então, queremos convidar, representando a Secretaria de Estado da Educação, a Leandra Felícia Martins. Bem-vinda, Leandra. E, representando a CEPLAG, convidamos a Helga Beatriz Gonçalves. Bem-vinda, Helga. Eu queria também convidar o Gustavo da Cunha Pereira Valadares, secretário de Estado e de Governo. Mas eu não sei o que acontece, que todo dia que tem audiência da Comissão de Educação, ele tem algum compromisso inadiável e ele nunca nos prestigia. Mas a gente não vai desistir, vai continuar convidando a Segov, que um dia, não tenho dúvida, um dia nós contaremos com a ilustre presença do secretário aqui conosco. Estamos todos, gente, aqui? Bom, estamos todos aqui. O que inclui esse auditório cheio de pessoas mobilizadas. Eu estou vendo estudantes também. Então, num dia... Ele é de paralisação, gente? Das duas? É um dia, estou aqui confirmando, é um dia de paralisação da UENG, não é isso? Então, à tarde, vocês terão atividades também. Então, primeiro, a nossa primeira fala é uma fala de agradecimento pela Comissão de Educação fazer parte dessa luta. Essa mesa que está aqui é uma mesa a qual nós já nos conhecemos há um tempo, porque temos travado lutas em defesa da nossa UENG e da nossa Unimontes. Em 2023, nós realizamos várias atividades entre audiências públicas e atividades institucionais, junto à Advocacia Geral do Estado, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão. Fizemos um trabalho ainda durante a reforma administrativa, impedindo que o governo avançasse na descaracterização e desmonte das nossas duas universidades. E eu, particularmente, fiquei muito feliz, quando fui procurada, para que a comissão participasse desse momento do lançamento, do que nós estamos chamando, do lançamento da campanha salarial desse ano de 2024. O governo do Estado não encaminhou à Assembleia nenhum projeto de lei sobre nenhuma recomposição salarial do Poder Executivo. Nós tivemos a oportunidade, ainda em fevereiro, de realizar a audiência, que, da mesma forma, fez o lançamento da campanha salarial, no caso da educação básica, com a presença do Sindicute, que também, na oportunidade, em fevereiro, realizou uma audiência pública. E, naquela oportunidade, o governo afirmou muitas coisas. Eu não vou falar pelo governo, o governo está aqui, mas não encaminhou nada, nem em relação à recomposição da inflação, nem em relação ao piso salarial profissional do magistério, e nenhuma política de nada. Questões que nós, no meu mundo, não era algo tão difícil de resolver, como, por exemplo, as questões de garantir efetivo exercício, que vamos traduzir para as pessoas que estão nos acompanhando, que é quando uma pessoa adoece e ela não é penalizada, ela não perde nada na sua vida. No meu mundo, de onde eu venho, de onde eu estou, isso não era tão difícil de resolver. Mas, para o governo Zema, essa, por exemplo, é uma questão impossível. Tem um ano que nós discutimos essas coisas aqui nessa legislatura. Mas o que é importante é nós compreendermos que nós vivemos em uma sociedade de classes, desigual, e nós temos um lugar nessa sociedade, que é enquanto classe trabalhadora. Então, a tarefa nossa, a tarefa do sindicato, é fazer esse papel da organização da categoria, da luta de classes, e, lamento dizer, nós não temos o direito de desistir. Porque, se nós desistirmos, nós estaremos entregando duas importantes e necessárias universidades para projetos privatistas. Olhem o que já está acontecendo com a FAPEMIG, por exemplo, em que o governo fez alteração no seu estatuto para fazer uma ingerência direta na organização da dinâmica de pesquisa do Estado, sob o argumento de grandes projetos, como se a FAPEMIG, com autonomia, não tivesse condições e competência para cuidar da pesquisa e da execução do orçamento da pesquisa no Estado. Então, por nós não termos o direito de desistir das nossas universidades, da UENG, da nossa Unimontes, nós estamos aqui, fazendo esse lançamento de campanha salarial, nos somando à luta das categorias, porque é docente, técnico e administrativos. Os técnicos batalharam durante todo o ano passado para tentar avançar em uma pauta. A precarização ainda é maior com os técnicos, a ausência de baixo número de profissionais efetivos joga a categoria em uma grande precariedade. E questões mínimas, básicas, como a questão de carreira, nós não conseguimos avançar. Mas estamos aqui. E vamos fazer, desta manhã de terça-feira, uma manhã de muita força coletiva ao defender a UENG e a Unimontes. Nós estamos defendendo salários, nós estamos defendendo condições de trabalho e defendendo carreira. Então, é isso que eu desejo para nós, que nós nos articulemos com muita força para que 2024 seja um ano de lutas. E, como a Lohana sempre me chama a atenção, porque eu só falo de lutas, de conquistas, de vitórias, porque eu só desejo luta. Então, eu estou desejando vitórias. E nós teremos. Nós não podemos desistir das batalhas que nós decidimos travar. Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas, todos os nossos convidados e convidadas também muito bem-vindos. Nós começamos a semana... Vocês me perdoem, eu falei isso ontem, eu vou falar de novo. Porque eu acho que a gente tem que falar muitas vezes. Nós começamos a semana, particularmente nós, mulheres, muito impactadas, quando você vê um estuprador saindo, o que eu vou chamar de arrogância, depois de usar a parte da sua fortuna, para pagar pelo crime que cometeu de estupro. E a gente vê também um outro jogador que vai começar a cumprir uma pena dez anos depois de cometer um estupro coletivo. E nem todos os brasileiros que participaram do estupro coletivo foram julgados, porque não ficaram no país em que cometeram o estupro. E você vê pessoas destacadas na mídia tratando estupro, não como crime, mas como episódio, enaltecendo as características tão maravilhosas desses jogadores, que são estupradores. É raro esse momento que você vê criminosos, estupradores, condenados. Eu não estou falando de condenados. Pela justiça, tendo as suas características pessoais enaltecidas, porque são pessoas ótimas, fantásticas de trabalhar. Foi o que a gente viu nessa reta final. Ao mesmo tempo, junto com isso, nós também ficamos muito, ou eu posso dizer por mim, muito impactadas com as recentes revelações dos mandantes do crime, da Marielle Franco e do Anderson. Isso demonstra que todas as vezes que nós nos sentimos inseguras por estarmos na política, os nossos medos e inseguranças não são estresse, não são exagero, não são histeria. Nós temos razão nos nossos medos. Afinal, era o chefe da polícia civil o grande articulador do assassinato da Marielle, que no mesmo dia ou no dia seguinte acolheu e abraçou a família, enquanto, naquela oportunidade, e pelos seis anos seguidos, ele cuidou para que nunca se chegasse aos mandantes desse assassinato. Então, nós, enquanto classe trabalhadora, nós, enquanto mulheres, temos uma tarefinha a mais, que é a tarefa da memória. Porque a memória... E é por isso que estou falando disso hoje, é por isso que falei disso ontem. E, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar disso amanhã também. Porque cuidar da memória é uma forma de nós nos comprometermos para que ela não se repita, para que estupradores sejam tratados como estupradores, não importa a sua profissão, para que assassinatos de mulheres por ocuparem a política tenham... Não aconteçam. Não tenham nada que não aconteça. Então, nós temos aí uma semana muito impactante para todas nós. E, ao fazer todas essas minhas considerações iniciais, que foram superlongas, eu pergunto à deputada Lohana se quer fazer suas considerações iniciais nesse momento, para nós também ouvirmos nossos convidados e convidadas. Presidenta, bom dia. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui na luta para que a gente tenha mais um ano de lutas e de conquistas. Dizer a todos vocês que a gente espera que hoje o governo tenha notícias diferentes para nos dar do que ele deu na visita técnica que a Comissão de Educação fez à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Educação no ano passado. Reforçar o nosso compromisso com a luta da UENG, da Unimunds, com a luta dos nossos professores, dos nossos técnicos e dos nossos alunos por permanência e por condições de estar na universidade, aproveitar da universidade tudo aquilo que ela tem para oferecer. E reforçar também, Presidenta, o nosso compromisso com uma educação que seja, de fato, libertadora. Se a gente está falando sobre todos esses episódios que nós temos vivido enquanto sociedade, a gente sabe que boa parte deles poderia ser combatido com uma construção de um projeto educacional para esse país que fosse, de fato, libertador, que não estivesse ali apenas para poder atender números ou para que a gente simplesmente conseguisse mostrar que houve algum avanço do ponto de vista de economia de recursos, que é isso que o governo Zema gosta de fazer. A gente não desiste de lutar. Então, nós estamos aqui por causa de tudo isso, porque se nós já tivemos avanços lá atrás, é porque a gente não parou de lutar por nem um minuto que a gente continue em luta e que os avanços venham às nossas mãos. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Nós também, na manhã dessa terça-feira, já recebemos o programa juros por educação. Vamos ter oportunidade. Juros por educação é a proposta do governo federal no diálogo com os governos estaduais para a renegociação da dívida. O que nós vamos trabalhar, e eu já quero deixar isso de forma muito pública, que é juros por educação pública. Pública. Porque o esqueminha aqui em Minas Gerais é de privatização. Então, não pode, ao renegociar a dívida do Estado, investir em privatização da educação básica, porque, no caso, os juros por educação se referem à educação básica. Então, acho que todos nós, o Túlio, que é da frente, em defesa dos serviços públicos aqui de Minas, que teve o Túlio e o Denilson, as duas entidades, que tiveram um papel importante, a frente teve um papel importantíssimo no enfrentamento ao regime de recuperação fiscal, nós precisamos zelar, para que seja educação pública, e não esses CNPJs que são criados de portinha para pegar dinheiro público via voucher da educação. Então, nós temos vários desafios, e nós que estamos na educação, nos parece que não temos um minuto de paz. Mas também nós não damos paz àqueles que não merecem paz. Eu costumo lembrar sempre do que os professores mexicanos disseram durante um seminário em que nós discutíamos democracia e educação. se não nos deixam sonhar, nós não vamos deixá-los dormir. Pelo menos eu estou nesse foco. Vamos começar a nossa audiência? Acho que nós devemos começar escutando as entidades que são propositoras deste dia de luta, e de mobilização, e de paralisação, enfim, está na rua, está no Estado, as campanhas salariais, as categorias da educação, e vamos começar pela Dueng. Então, vamos começar, vamos combinar a Dueng, a Duni Montes, a Comissão dos Técnicos, Administrativos, aí depois... Eu queria sugerir que as universidades falassem ao final, pode ser, porque aí vocês vão dar as boas notícias, não é? Essa é a nossa grande expectativa. Eu acho que o Gustavo Aladares, inclusive, não veio a essa reunião, foi um erro tático da equipe dele, porque tem que estar aqui para dar as boas notícias, mas vamos... Aí nós escutamos as entidades, e, na sequência, nós escutamos as nossas queridas universidades e o governo do Estado, e aí também nós abrimos para vocês. Vamos combinar um teto, pessoal, porque eu sei que vocês têm atividade à tarde, não tem? Vamos até às 13? É bom combinar, porque aí todo mundo se organiza para que tudo aconteça até o nosso teto. Pode ser? Então, está combinado. Eu vou passar as considerações para o Túlio. Nós sabemos que vai ficar um relógio ali. Eu sempre aposto na auto-organização, em que parece que apostar na auto-organização de uma mesa sindical é muito arriscado, mas eu vou apostar na auto-organização dessa mesa no tempo de fala, de modo que todas as pessoas da mesa falem e as pessoas que estão aqui também participem, nós façamos um ato, porque as audiências têm momentos em que elas são atos. E aqui essa ocupação é um ato político também em defesa da nossa UENG e da nossa Unimodes. Então, Túlio, com a palavra, para você trazer suas considerações nesse dia importante para todos nós. Obrigado, Beatriz. Bom dia a todos, todas e todes. uma saudação especial aos nossos convidados, convidadas. A Heloísa Aquino, que é a nossa advogada. Ela que faz parte do Instituto Celso Aquino, e que é uma lutadora brava pelos direitos humanos, pelos direitos da classe trabalhadora. Saudar também os representantes e os militantes, o pessoal que participa do Movimento Estudantil, que é uma oficina de cidadania, uma escola de cidadania importante também. O Bloco Corpo Indecente, que é um projeto de extensão. Uma salva de palmas para o pessoal também. Os professores, professoras de diversas unidades da UENG, dizer que é um dia de paralisação de luta. Nós estamos em estado de greve desde a mobilização de 2022, que nós conquistamos, junto com o Conjunto Funcionalismo Público, o nosso último reajuste salarial. Também saudação especial aos representantes dos técnicos administrativos e analistas da UENG, da Unimontes, que sempre estão na luta para a valorização da carreira. E nós demonstramos toda a nossa solidariedade de classe a essas reivindicações. É dizer que é muito prazeroso contar com aliados e aliadas nessa luta. E aqui na Assembleia Legislativa, as duas deputadas aqui presentes, têm um compromisso, tanto com a luta em defesa da educação pública, e tem uma frase da CNTE, que é muito interessante, educação pública, a diferença que promove a igualdade. E as deputadas estão com comprometimento com as lutas e com as reivindicações dos sindicatos. A Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais completou 10 anos, ano passado, sessão sindical do Andes. Nós temos aqui a Jennifer, que faz parte da Diretoria Nacional, a Ilma, também a Clarissa, que faz parte da Diretoria Regional Leste do Andes. Muito importante contar com a presença de vocês. E sublinhar a importância também da audiência pública, que é o momento que nós temos de apresentar nossas pautas de reivindicações, de cobrar dos representantes do governo aqui presentes soluções e respostas concretas para situações concretas. Estamos aqui também com o Ildeo Nilsson, da DuniMontes, parceiro de luta. E a DuniMontes é uma referência também de universidade pública no norte de Minas Gerais, é a maior universidade do norte de Minas Gerais. E a UENG é a terceira maior universidade do estado de Minas Gerais. Nós preparamos para essa campanha salarial um conjunto de pautas. Nós fizemos uma Assembleia Geral Presencial na Casa dos Jornalistas, em fevereiro, depois uma Assembleia Virtual. Estamos, simultaneamente, hoje, realizando diversas plenárias locais, rodas de conversa e manifestações. Estão acontecendo manifestações simultâneas em Passos, Ituiutaba, Frutal e outras unidades acadêmicas da UENG. E a UENG, recentemente, incorporou duas unidades acadêmicas, uma em Guanhães e uma em Araguari. Mas o que acontece é que o governo, ao invés de aumentar os recursos, os investimentos na Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universidade Estadual de Montes Claros, vem cortando o recurso. Cortou cerca de 50 milhões de reais entre... de 2022, que era o ano par, o ano de eleições, na qual o governador era concorrente, para... diminuiu aqui em torno de 404 milhões, que é o orçamento anual da Universidade do Estado de Minas Gerais. E é interessante, primeiro, nós identificarmos o problema. O problema maior nosso tem a ver com o orçamento que impacta diretamente na autonomia universitária. Aí, quando nós vamos discutir carreira, quando nós vamos discutir salário, bolsas, nós não debatemos com a reitoria. Nós debatemos diretamente com o governo do Estado. E, quando nós conversamos com o governo do Estado, na prática, é um órgão técnico que está definindo a política do ensino superior em Minas Gerais, que é o COFIN, que é a Comissão de Finanças. Nós não temos a garantia da autonomia sem o orçamento correspondente. E, para efeito de comparação, as universidades estaduais paulistas, que é uma das grandes referências, a Universidade de São Paulo, recebe um orçamento de 8,4 bilhões de reais. Mas está, até a USP é a maior universidade do país, maior da América Latina. Então, vamos comparar com o Unicamp e o Unesp, orçamento de 4 bilhões. Nós recebemos cerca de 10% do orçamento das universidades estaduais paulistas. E, na nossa campanha salarial, nós vamos levantar novamente um debate que há 22 anos atrás, nesta Casa, na Assembleia Legislativa, esse debate ocorreu, que foi a garantia daquilo que está previsto na Constituição Estadual Mineira, 2% do orçamento do Estado para o ensino superior. e hoje nós recebemos somente 0,3, entre 0,3 e 0,4, essa variação nos últimos 10 anos. Isso impacta diretamente na expansão da UENG, na consolidação da UENG. Nós tivemos o processo de estadualização em 2003, 2014, e esse processo carece de garantias de recursos para que a UENG possa expandir com qualidade, para que não falte. Desde bolsas, desde professores, tem professoras e professores, tem editais abertos para concurso, para o PSS da UENG, que não estão sendo preenchidos, porque a questão salarial e a carreira não compensam, principalmente em algumas unidades do interior. Na questão do orçamento, que é uma questão muito chave para nós, essa proposta que estava na emenda constitucional, lá em 2001, 2002, foi derrotada no Supremo Tribunal Federal por uma ação direta de inconstitucionalidade do então governador Aécio Neves, que tinha muita força política na época. Nós queremos reivindicar que tem um aumento substancial no orçamento das universidades estaduais mineiras. não tem como ampliar o número de unidades sem a garantia do orçamento específico, senão vai faltar carteiras, vai faltar professores. E não estamos garantindo, com essa política ultraliberal e autoritária do Zema, a prestação de serviço público. Quando o governo, através da COFIN, limita o número de horas para cada unidade acadêmica, para a universidade, aí limita contratações, a criação do número de vagas, está desrespeitando o preceito constitucional, que é a garantia do serviço público de qualidade. Então, é uma pauta muito importante. Nós vamos elencar ela durante toda a campanha salarial de 2024. Queremos retomar a frente parlamentar em defesa das universidades estaduais mineiras, fortalecer essa pauta aqui nessa casa, que nós temos um orçamento de 122 bilhões aqui em Minas Gerais, e as universidades estaduais mineiras vêm sofrendo cortes, o que tem um impacto direto na questão das bolsas, por exemplo, nas bolsas de monitoria, bolsas de pesquisa e extensão também da nossa universidade. O Andes fez um levantamento das universidades federais, para título de comparação também, a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que tem um campus aqui em Belo Horizonte e outro em Montes Claros, recebe um orçamento de 1,5 bilhões, e outras universidades federais, como a Universidade Federal de Viçosa, e um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. E a UENG, que é a terceira maior universidade, que está presente aí em 18 cidades agora, infelizmente, vem sofrendo com cortes orçamentários, que impactam nas obras, e o pessoal de diversas unidades sabe das dificuldades, seja na Escola de Música, seja lá em Cláudio. Eu tive a oportunidade, durante essa mobilização, visitar 10 unidades, e deu para perceber que falta muita coisa nas unidades acadêmicas da UENG. A outra pauta, que gostaria, na minha fala, destacar, temos aqui o Denilson, a Ilma, que irão apresentar outros elementos, é a questão salarial nossa, tem um estudo do professor Daniel Braga, que é um estudioso, professor da unidade de Ibirité, que ele aponta a diferença do vencimento básico entre as outras carreiras do funcionalismo público estadual. Nós defendemos que todos os funcionários públicos recebam bem, tenham suas garantias salariais, da aposentadoria, mas olha a diferença, um delegado da Polícia Militar, ele vai receber em torno de 15 mil reais de vencimento básico. Enquanto que policiais militares recebem três vezes mais do que um professor de ensino superior, com titulação de doutor, de doutorado, fez o doutorado. Nosso vencimento básico, ele é um dos menores das carreiras do Estado, e também é o segundo pior salário dos professores universitários do Brasil, se considerarmos apenas o vencimento básico. Os professores especialistas de 20 horas, carros de 20 horas, recebem menos do que um salário mínimo. E os técnicos extrativos também recebem, no vencimento básico, menos do que um salário mínimo. Nós não podemos aceitar mais essa situação. E tem uma frase forte da Frente Mineira de Defesa do Serviço Público, que é o seguinte, nós podemos trocar os 3% que o governo está querendo oferecer para o conjunto do funcionalismo público pelos 300% que ele garantiu para ele, para o vice-governador, para os demais secretários de Estado. 298% foi o que ele teve de reajuste, enquanto que nós, no ano passado, recebemos 0%. E a defasagem salarial, em torno de 76% nos últimos 10 anos. Faço que, na prática, o nosso salário vem diminuindo. Além de diversas outras coisas, como o cumprimento do acordo de greve, com uma questão já bastante debatida aqui nessa casa, que é o direito do servidor de ter a jornada estendida de 20 para 40 horas. Nós chegamos a apresentar uma emenda parlamentar e queremos que essa emenda seja aprovada quando for aprovado o projeto de lei 875 de 2023. Os professores têm direito de ampliar para 40 horas para garantir também as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além da dedicação exclusiva, finalizando, que foi aprovada no Conselho Universitário da UENG. E o governo não autorizou a implementação. Para nós observarmos que, na prática, temos uma autonomia universitária bastante limitada. E, no debate sobre a autonomia com os representantes da CEPLAG e até da própria Luísa Barreto, nós percebemos que essa compreensão de autonomia universitária é bastante limitada. Temos que ampliar o debate sobre a questão da autonomia junto com o orçamento. São dez pontos da nossa campanha salarial. Divulgamos e chamamos a atenção para o nosso posicionamento atual do sindicato. Nós estamos em estado de greve. Nós realizamos esse dia de paralisação. Vamos ter uma assembleia. e, se necessário, iremos ter novas paralisações ou iremos realizar uma nova greve. Porque o governo tem que apresentar respostas concretas para as questões concretas que nós levantamos. A categoria está mobilizada. Esse é um dia estadual de luta. Convidando todos, todos aqui, todos, para participar da nossa Assembleia Geral, que será realizada de forma presencial na Escola de Design agora à tarde. iremos fazer uma manifestação antes também, lá na Praça da Liberdade, para demonstrar para o conjunto da sociedade mineira a importância que é a valorização do ensino superior. E dizer que a UENG e a Unimontes têm uma característica diferenciada. São universidades compostas majoritariamente, não digo exclusivamente, mas majoritariamente por filhos e filhas da classe trabalhadora. Isso é uma diferença. e a existência de unidades de diversas cidades polo e regiões de Minas Gerais é um potencial estratégico para desenvolvimento regional, para integração regional. E nós, que estamos na universidade, passando pelo concurso público, nós acreditamos nessa universidade. Nós, a maioria, fez essa opção de vida por construir as duas universidades. E são universidades muito importantes. Nós lutamos em defesa dessas universidades, essa luta, ela não para aqui. É apenas um começo, um recomeço, que é essa campanha salarial educacional. Dizer também que nós já reivindicamos aqui a questão do concurso público. E foi dito para nós, em uma audiência, que teríamos mais de 300 vagas na abertura de concurso público. Nós já estamos em 2024. Não saiu nada, não. E apenas algumas comissões foram formadas de cursos específicos, principalmente na unidade Passos. Nós queremos a garantia do concurso público, para que todos os docentes possam entrar na universidade pelo concurso público e tenha a garantia plena dos seus direitos. Não prorrogar o prazo de validade dos concursos passados, Beatriz. Nós solicitamos aqui, e não foram prorrogados. A maioria das nomeações somente por via judicial. Não temos um cronograma de nomeação. E nós não temos a garantia da realização dos concursos públicos. Força! Viva a Universidade do Estado de Minas Gerais! Viva a do Ego do Unimontes! Viva a luta dos estudantes do Tecno-Ministrativo Unificado! Força! Muito obrigada, Túlio! Nós pedimos diretamente à secretária de Planejamento e Gestão a prorrogação do concurso, porque nós não entendíamos por que se fica sem um concurso em vigor, enquanto se organiza o próximo concurso. Então, essa pauta foi trazida, foi defendida também pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Acho que um primeiro encaminhamento já do debate que o Túlio nos traz é nós, assim como temos feito em relação à educação básica, realizarmos uma nova audiência para cobrança de concurso, nomeação, uma pauta específica. E acho que já é um encaminhamento bem concreto. Eu quero registrar a presença, está conosco o deputado líder do bloco, Cássio Soares. Seja bem-vindo a participar conosco. Eu queria que você subisse e ficasse aqui conosco, por gentileza. Vem para cá. Ontem nós trabalhamos até o quê? Oito horas da noite, Cássio? Na comissão dos vetos. Três comissões de vetos na sequência. No final, deu certo. Deu certo. Na nossa perspectiva, deu certo. Agora vamos ouvir a Dona Montes, então, para a sua saudação. Você quer falar, Cássio, agora? Cássio, quer fazer uma saudação agora? Quando você quiser, então, está bem? Então, vamos ouvir a nossa querida Adoni Montes, trazendo a pauta relacionada aos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Está aqui conosco o presidente da entidade, o Idêonilson Meirelles Barbosa. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a Duengue, a Doni Montes, deputadas Beatriz, Lohane. Bom dia. Manifestar aqui o nosso agradecimento por mais essa oportunidade de trazer a essa casa a nossa pauta de reivindicações que expressa a nossa luta de anos. O deputado Castro está presente. Cumprimentá-lo também. Aos colegas da mesa, Andes, representantes do governo, a Duengue, companheiro Túlio, os meus companheiros da Adoni Montes que estão aqui, o Gustavo Cepolini e a Lucie, a professora Lucie, que é uma professora designada há 20 anos na universidade. Eu queria dizer o seguinte. Gostaria de repetir essa cantiga, que é uma cantiga de muito sofrimento dos professores das universidades estaduais mineiras, porque a repetição dessa cantiga é importante para a gente não esquecer da nossa luta, principalmente das nossas duas greves, de 2016 e 2018. Em 2016, nós fizemos uma greve que é a greve mais longa do serviço público em Minas Gerais, uma greve de quatro meses diretos. Em 2018, uma outra é greve de três meses diretos. Sustentar uma greve de quatro meses para tentar firmar um acordo com o governo não foi fácil. Nós tivemos, em 2018, na universidade, o ponto dos professores cortado por uma decisão da reitoria da universidade. Depois, difícil de reverter, mas tivemos que fazer uma greve dentro da greve para poder reverter. E nós temos algumas coisas muito importantes para destacar desse acordo de greve que está homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi homologado em 2018, e até hoje nós não conseguimos dar um passo adiante desse acordo, do cumprimento desse acordo. Porque o governo tem uma cantiga também. que se repete ostensivamente nos nossos ouvidos em todas as reuniões, que é a cantiga da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o bunker do governo. E é muito triste, é muito triste que todas as vezes que nós vemos aqui, e não foram poucas, não são poucas, nós temos vindo aqui, no ano passado, nós fizemos inúmeras audiências. Com todo o respeito que nós temos às indicações que o governo faz para vir às audiências dessa comissão sobre o ensino superior, com todo o respeito, é chegar da hora de alguém que, de fato, decida e diga diretamente qual é o passo que nós vamos dar na conquista de algum direito, de alguma coisa, de um mínimo, para aliviar o peso que nós carregamos há anos, é chegar da hora de alguém responsável, mais responsável pelo cargo, virar essa comissão. responder pelo ensino superior. Eu só posso entender isso como um grande descaso do governo com a Unimontes e com a UENG. Não é com os sindicatos, é com as universidades. Não vem um secretário de primeiro escalão aqui. Nunca. Sempre são convidados, nunca vêm. Nunca vêm dizer. Nunca aparece. Qual é? Qual é a política que o governo tem para a Unimontes e para a UENG? Ninguém sabe. Nós fizemos inúmeras reuniões no ano passado com a CEPLAG, porque nós temos um problema na universidade, na Unimontes, que vocês na UENG também têm, um problema das dedicações exclusivas, um problema sério, porque uma universidade pública que não promove dedicação exclusiva, que não proporciona dedicação exclusiva de professores, é uma universidade fadada ao fracasso. Ela não se sustenta. Nós tivemos, em 2016, 47, 48 dedicações exclusivas publicadas no Diário Oficial, estão publicadas e, até hoje, não foram pagas para os professores. Não foram pagas. Nós temos uma fila de professores pedindo dedicação exclusiva na universidade para permanecer integralmente à disposição da universidade, para ensino, pesquisa e extensão, para ciência e tecnologia. Uma fila. Mas não se pode aprovar porque os órgãos do governo simplesmente travam. Travam. Essa é uma disputa que nós temos feito. Nós tínhamos três travas para dedicação exclusiva na universidade. CEPLAG, COFIN e AGE. Nós conseguimos uma certa abertura com a CEPLAG No final do ano passado, a COFIN fez um parecer sobre essas DEs que precisam ser pagas porque nós temos um número acho que hoje maior do que 47, 48 professores que tinham dedicação exclusiva na universidade que não tem mais ou por óbito ou por exoneração ou porque abandonou a dedicação exclusiva. Nós solicitamos a CEPLAG que esses professores que têm as dedicações exclusivas autorizadas, publicadas, ocupassem essas que estão ociosas na forma da compensação. No final do ano passado, a COFIN emitiu um parecer sobre isso, dizendo, olha, a COFIN não se opõe ao pagamento das DEs, basta que a AGE reveja o parecer. nós temos hoje a barreira que é a AGE para oferecer uma nova interpretação e tornar possível o pagamento das DEs para os professores. Nós temos na Unimontes e na UENG uma sequência de linhas em contra-cheque, os colegas sabem disso, que é o grande salário ilusório que nós temos. Se nós tirarmos as linhas do nosso contra-cheque e olharmos, fixarmos o olhar no nosso vencimento básico, é de chorar para aquilo que é a necessidade do nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho que hoje no Estado de Minas Gerais ele não tem por parte do governo um mínimo de dignidade. Um mínimo de dignidade. É cruel, é nefasto o que o governo faz com o ensino superior em Minas Gerais, com as duas universidades. um professor não poder não ter condições de se licenciar do seu trabalho para tratamento de câncer. Isso é de uma crueldade inimaginável. E nós temos vários casos na Unimontes, como vocês devem ter vários casos na UENG, nós temos vários casos, inclusive colega de sindicato que esteve aqui o ano passado com a gente, que descobriu nessa correria, descobriu um câncer, não pode se licenciar, porque para se licenciar ela precisa perder no mínimo 40% do seu vencimento. Quem tem que resolver isso? O governo. Mas qual a cantiga? A mesma. nós sentimos muito, nós lamentamos muito, nós somos muito sensíveis, mas não podemos fazer nada. Então, olha o nível. Olha o nível. que a gente não sai dele. O nível de respeito, de desrespeito que o nosso trabalho tem por parte do governo. Por isso, eu acho que é chegada à hora. Nós temos, além de tudo que o Túlio elenca aqui, toda vez que a gente mexe na pauta, na nossa pauta, a gente nem quer mexer mais, porque toda vez que a gente mexe, aumenta. São muitos problemas que estão se acumulando ao longo desses anos todos. Estão se acumulando nessas duas universidades. Eu temo que, daqui a um tempo, a gente não tenha mais condições de resolver esses problemas. Vai ficar insuportável. Quem trabalha hoje nas duas universidades, como professor, como professora, já está praticamente esgotado. A nossa dificuldade de mobilização, a palavra greve é uma palavra que assusta todo mundo, assusta. A precarização do trabalho, do nosso trabalho, é tão grande. E somam-se a isso, somam-se a isso, os vários problemas, outros, relativos, por exemplo, a quadro de servidores técnico-administrativos nas universidades. Eu falo isso aqui sempre, e o nosso vice-reitor está aqui, ele pode confirmar. quase a totalidade do trabalho administrativo nos departamentos da nossa universidade é feito por estagiários, por estudantes. Quase a totalidade do trabalho administrativo. Feito por estagiários, por estudantes, que deveriam estar estagiando para a sua formação nos seus cursos e não em trabalho administrativo. Não ocupando seis, sete horas de trabalho administrativo em departamento. Mas por quê? Não tem concurso, quando tem um salário, é um salário irrisório, os funcionários não ficam na universidade, e aí o caos está instalado. Além disso, nós temos os problemas relativos aos estudantes, que são inúmeros. Dispensa o relato aqui. O modo como o governo tem tratado a carreira docente das duas universidades é trágico. Já compromete, já está comprometido o nosso trabalho, nós que trabalhamos hoje, aqueles que estão em início de carreira, já está bastante comprometido. Está comprometida a aposentadoria dos professores que já trabalham há vários anos nas universidades. E é triste. eu tenho vários ex-professores que estão para se aposentar e simplesmente estão prolongando o trabalho em situação precária. Por quê? Porque as nossas duas gratificações não estão incorporadas no investimento básico. Tem que esperar. Tem que esperar. Já pode aposentar, mas não vai. Porque vai perder. Bom, todas essas questões nós temos levado a ser plague. Conversado com a Luísa, conversado. Ninguém resolve. Não tem ninguém nesse governo, não tem uma pessoa nesse governo que assuma a pasta do ensino superior. A gente não acha ninguém que sente com as universidades, com os sindicatos e dizem, olha, a política é essa. A gente tem que ficar catando aqui e ali. Uma coisinha, EDE vai com a Luísa, o outro vai na Géa. Então, assim, não há acordo. Por que não há política? E nós temos que nos convencer disso. Não há política de governo para o ensino superior. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos iniciar uma política de ensino superior para o Estado de Minas Gerais. Nós temos que fazer isso. Nós temos que propor um texto, um projeto de lei da política de ensino superior no Estado de Minas Gerais, das duas universidades estaduais, para ser aprovado nessa Assembleia. Nós não conseguimos mais, nós não podemos mais continuar o nosso trabalho com esse tratamento. Não há responsável pelo ensino superior em Minas Gerais. E digo mais uma vez, é um descaso tremendo, com todo o respeito aos representantes do governo que vêm sempre aqui tentar responder às questões, mas é um tremendo desrespeito com essa comissão, é um desrespeito com as universidades. Não vir ninguém nunca que responda pelo ensino superior. E mais, e mais, para finalizar, a gente tem discutido na Unimontes também, como vocês na UENG, o problema da autonomia universitária. Não sei o caso da UENG, mas na Unimontes o governo cortou praticamente 30% do orçamento, que era para esse ano. Contingenciou, 30%. Gente, o nosso orçamento já é o mínimo. O nosso orçamento já é o mínimo. Contingenciar 30% de um orçamento que é mínimo. 32%. Ora, e aí quando a gente vai discutir autonomia universitária com o governo, é não. A universidade, ela tem autonomia, o governo não interfere em nada. Não interfere em nada. Então, nós precisamos refletir um pouco com mais profundidade sobre a nossa atuação nos sindicatos, nas salas de aula, com os nossos estudantes, porque toda a universidade está comprometida, todo o trabalho universitário está comprometido com esse papel ridículo, pífio, essa política pífia que o governo faz em relação ao ensino superior, que merece respeito, merece dedicação por parte do governo, e o nosso trabalho merece dignidade. Merece dignidade. É isso que a gente tem que buscar. Obrigado. Nós que te agradecemos, já vamos para ter o segundo encaminhamento dessa audiência, que também foi um compromisso que eu assumi com a UENG de Carangolo quando eu estive lá por uma tarde de debate, foi muito bom, que é exatamente um balanço da execução do orçamento das universidades do Estado, porque o orçamento passa por aqui. E, quando teve a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que votou o orçamento, eu falei de que o orçamento que estava sendo aprovado, ele já estava retirando recursos das universidades comparativamente ao ano anterior. Então, aqui é o lugar de debater o orçamento. Então, é esse segundo encaminhamento dessa audiência. Nós vamos trazer o governo para cá para poder fazer o balanço da execução do orçamento de 2024. E acho que esse balanço que você faz da ausência do secretário, da pasta, mas, quando vem, também não fala. Eu queria alertar para isso, porque, quando a gente tem, desde 2019, as assembleias se fiscalizam, que, quando os secretários vêm para apresentar seu balanço, nunca apresentam nada de projeto das duas universidades. observem, vocês mesmos podem, está tudo lá no portal da Assembleia Legislativa, desde 2019. E, quando são questionados, questionada, que era uma secretária de Estado, hoje é um secretário de Estado, e, quando são questionados sobre a proposta, eles não sabem o que dizer. Aí, eles dizem, ah, vou verificar, teve uma assembleia fiscaliza que disseram, ah, na próxima, na assembleia fiscaliza, eu vou trazer mais informações. Não tem. Quando vem, eles não sabem, eles não apresentam a própria assembleia, qual é a política para a UENG e para a Unimontes, mesmo quando são questionados. Mas a ausência dos secretários aqui, de um secretário adjunto, é todo respeito a quem representa o governo do Estado nessas reuniões. Mas, toda vez que é para ter o contraditório, toda vez que é numa comissão que o governo não vai controlar, não vai blindar, nem os adjuntos aparecem muito por aqui. Então, um secretário adjunto era uma pauta necessária para duas universidades que, cada vez mais, têm perdido espaço institucional dentro da estrutura do Estado. Dentro da estrutura do Estado. Mas vamos seguir ouvindo os nossos convidados. Vamos ouvir a Sidneya, que é analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos. Bem-vinda. Quando vem, não apresenta nada. Bom dia a todos e todas. Um especial agradecimento à Lohana e à Beatriz por mais uma vez nos receber aqui. Também gostaria de agradecer ao professor Túlio, porque, na do Eng, ele sempre que consegue um momento de fala aqui nessa casa que nos recebe com muito carinho sempre, ele não esquece jamais de nos convidar, não esquece de que o técnico-administrativo, os analistas, são muito importantes para as duas universidades. Então, eu agradeço muito esse carinho que você tem para conosco, que tudo é muito importante. Agradeço também a presença dos colegas que estão aqui, dos professores, estou vendo tanta carinha que eu já conheço. E peço aos professores gestores, porque, normalmente, nós temos professores gestores, permitam que os técnicos administrativos também venham para essa casa, porque, quando eles chegam aqui, nós somos poucos, já somos poucos, e aqui somos muito menos. E aí, meus colegas relatam, eu não posso ir porque eu tenho que entregar esse trabalho, eu não posso ir porque eu posso perder meu vale alimentação porque eu vou me ausentar do trabalho. Então, por favor, professores gestores, a luta não é do técnico, é da universidade. Permita que os meus colegas venham, permitam que eles venham engrossar aqui a nossa causa, mostrar que eles existem, como existem os alunos, que eu estou vendo aqui também, que vêm de longe, e que são importantes para a gente. Então, por favor, eu estou pedindo mesmo, por favor. Eu estou bastante emotiva hoje, até porque ontem eu tive uma conversa muito séria com os técnicos, e aí parecia que até a Beatriz estava lá no meu grupo, porque quando ela abriu a fala dela hoje, ela falou exatamente as coisas que eu havia conversado com... E não estava. Não estava. Então, é incrível como foi exatamente o que ela disse do engajamento, da dificuldade de vir, que temos que vir, temos que lutar, vamos ter vitórias sim, como a Lohona gosta de dizer, vamos ter sim. Então, por favor, vou pedir isso para vocês. Vou apresentar só aqui? Vou clicar? Vai lá. Vai aparecer. É isso. Gente, como eu sou pedagoga, então, pedagogo gosta do visual. Eu acho que quando a gente coloca algo para a pessoa ver, impacta bastante. Eu vou pegar, então, falar um pouquinho sobre a nossa... Oi? Obrigada, gente. Vou falar, então, um pouco sobre as indicações dos técnicos, que já foi falado pelo Túlio, já foi falado pelo Denilson, dessa precariedade que nós estamos vivendo. está muito difícil para os professores, eu costumo falar isso, porque eu acompanho, mas está muito mais difícil para os técnicos administrativos. O salário irrisório que a gente recebe, coloquei ali, dessa vez, eu trouxe uma apresentação bem menorzinha, só para vocês verem a situação. Nós fizemos um comparativo, assim como o Túlio fez, com os salários, os vencimentos das outras categorias da Secretaria de Educação mesmo, do ensino básico. Não estou dizendo que eles não mereçam ter vencimentos bons, não, é o que nós também merecemos. E, para vocês terem uma ideia, o vencimento de entrada de um técnico administrativo da UENG para trabalhar 40 horas é de R$ 1.155,00. É abaixo de um salário mínimo. Enquanto que um técnico do ensino médio, da Secretaria de Educação, é de R$ 2.443,00. E só falar uma coisa para vocês, R$ 2.443,00 é o salário do analista, que é um pouquinho, e é R$ 2.522,00, o analista da UENG. Contra R$ 4.420,00, esses R$ 4.420,00, o analista da UENG, ele só consegue receber, que está lá na tabela, não coloquei dessa vez, não, vocês podem pegar, ele só consegue perceber esse salário depois de 20 anos de casa. Enquanto que o analista do ensino básico, ele já entra recebendo esse salário. sem contar que nós não temos, assim como os professores, a chance de progredir pela escolaridade. Os professores têm essa chance de conseguir essa promoção, que é devida, é direito, está na lei, mas nós, técnicos, fomos retirados disso, nós não temos, para a gente conseguir chegar nesses R$ 4.420,00, que está ali, que é o salário da linha 4A, que é da escolarização, são 20 anos. 20 anos. E aí eu peço aqui, hoje eu estou pedindo para todo mundo, peço aos nobres deputados aqui das casas, dessa Assembleia, por favor, sejam solidários com a PL 3983, de 2022, gente, estamos em 24, de 2022, de auditoria aqui da Beatriz, que concede também nessa PL, e se passar, vai nos dar também essa chance de receber essa promoção por escolaridade. eu coloquei ali aquele gráfico, só para vocês verem a diferença, que é muito grande da entrada, que quando você põe em gráficos, você percebe, de 2.442 para 1.155, 111% de diferença, e 55, 29% de diferença quando se trata dos analistas. Fiz também só um levantamento, assim como o Túlio fez, quando ele fala, se a gente, dando a perda de hoje, na casa de 76%, se tivéssemos recebido hoje esse percentual pelo IPCA, que é aí 75,92, nós estaríamos, então, com esse técnico, que é 1.155, ele receberia 2.033, pelo menos seria acima, acima do salário mínimo, embora ainda abaixo do ensino básico. E o analista, ele estaria recebendo 4.032, que ainda é abaixo do analista de entrada do ensino básico. Então, se somos toda Secretaria da Educação, por que essa diferença? Porque não podemos receber exatamente como a Secretaria da Educação paga para os outros. Eu perguntei isso para a Luísa Barreto e ela disse que não tem jeito. Ela falou na minha cara que não tem jeito. Eu pedi para poder conceder promoção de escolaridade e ela disse que não tem jeito. Eu pedi para que ela concedesse os 12,85% que foi concedido para a educação básica recentemente e ela disse que não tem jeito. Por quê? Porque não tem política desse governo para o ensino superior em Minas Gerais. Não existe. Bem falou, Denil, se ele está certo é isso mesmo. Não tem. E eu recebi um não na cara, sabe? Foi uma das poucas vezes, a única vez que ela compareceu. E não foi aqui. Nós tivemos que ir lá na casa dela. E ela falou exatamente assim que não. Outra coisa que precisa muito tanto na Unimones como na UENG, eu estou como representante da UENG, eu falo pela UENG, nós temos, gente, desde 1989, 258 cargos efetivos criados. Naquela época era só o Campus BH que hoje eu estou como diretora geral desse campus. Éramos cinco unidades. Hoje nós somos 23. E são 258 cargos. não cresceu, mas nenhum, nenhum. Estamos para ter concurso esse ano, espero que eu faça parte da comissão, acredito que vai sair sim. E nós vamos ter que pegar esses 258 cargos que eram do campus e distribuir com as unidades do interior. E vamos continuar tendo, como nossos quadros, colegas com contratos precários. Colegas bons de serviço, mas só que eles têm um detalhe que vocês não sabem, eles estão lá na cidade administrativa principalmente, e eles têm muito acesso às outras secretarias, às outras autarquias, que pagam mais. Então, a Wing, além de formar os nossos alunos, a gente forma também os servidores, a gente treina os servidores, e quando eles estão bons, eles vão para as outras autarquias porque vão receber mais. E aí a gente começa o trabalho de novo, de treinar, de ensinar, para entregar, porque nós, como atividade de meio, que somos administrativas de meio da universidade, nosso trabalho é muito visto, como foi, por exemplo, agora na reunião do comum, que aconteceu ontem, e do conselho curador, porque somos nós que fazemos os lançamentos, nós que mexemos com a parte financeira, com as entregas, com a ajuda do professor, eu falo isso como aprovação de conta, de exercícios. Então, fica tudo sobre as nossas costas, e a gente treina o colega, o colega vai embora, e a gente tem que começar do zero. Então, isso não é justo. Lembrando que o auxílio alimentação, que é o que compõe, gente, 1.155 salários do técnico, ele ganha 1.500 de auxílio alimentação. Então, o Denílson falou bem sobre as pessoas doentes. Agora, nós tivemos uma pandemia de dengue, estamos tendo uma pandemia de dengue, e eu conheço muitos colegas que foram trabalhar com dengue. Por que, gente? Porque não pode perder 75 reais por dia, e a conta dele não fecha, ele não come, ele não compra o remédio que ele precisa para curar. E ele vai trabalhar com dengue. Não pode ser, nós temos colegas que abrem mão do auxílio maternidade, porque não pode abrir mão dos 75 reais diários, que não são incorporados ao salário. Essa é muita precariedade, é muito triste. Eu falei que estou emotivo, eu estou mesmo, com a fala de todos vocês, e todos até aquilo ali. Somos, gente, 258 cargos, voltando neles, só tem 83 efetivos na UENG, porque os outros foram embora. Lógico que eles foram embora, e eles foram receber mais, eles foram fazer outros concursos, eles foram... Alguns são até emprestados em outras autarquias, que pagam o salário dela lá e ganham mais. Então, nós temos aí em torno de 21 mil alunos, são 253 alunos por servidor efetivo. E aí, com essa precariedade, já acontece, os alunos, vocês alunos, vocês estão lá estagiando, trabalhando, como se administrativos fossem, mas os professores também estão. Porque não tem servidor administrativo. Então, nós temos, sim, vários professores que, além da carga horária dele, que ele tem comprimento em sala de aula, ele está lá também fazendo o serviço administrativo. Em todas as unidades, principalmente no interior, que tem muito menos servidores. e que os poucos que tem são todos, a maioria de contratos precários. Então, é isso que eu fico muito triste. Pensar que eu estou, gente, há 20 anos na WING, 20 anos lutando, e nos últimos anos estando aqui nessa sala falando, clamando, pedindo, vamos nos unir, vamos tentar juntos, vamos lutar, sim, vamos ter vitórias, sim, porque eu acredito em vitórias, eu acredito no poder da palavra, e se a gente acreditar que vamos ter vitórias, nós vamos ter, sim. Temos que acreditar. Então, eu fico só ali as medicações, novamente, que a correção dos nossos salários, pelo menos, como se fosse comparado com a Secretaria de Educação, com o ensino básico, o pagamento integral da ajuda de custo de alimentação nas férias e em períodos de licença, principalmente de doenças. Ah, mas é, Sidneya, é por, vocês têm que cumprir para receber esse salário, vocês têm que cumprir algumas metas. Ok, R$ 25,00 é de metas, R$ 50,00 não. Então, incorpora os R$ 50,00 nos nossos salários e vamos cumprir as metas para os R$ 25,00. É um encaminhamento, é alguma coisa. Tenho certeza que todos aqui que recebem esses R$ 75,00 iriam amar receber R$ 50,00 a mais como incorporação de salário e ficar vinculados aos R$ 25,00, trabalhando mais satisfeito, mais feliz, para cumprir as metas que os R$ 25,00 nos impõem. Peço também aos deputados, de novo, por favor, a aprovação da PL 3983 de 2022, que nos concede também o direito de promoção da escolaridade. E peço também que o governo entenda que necessitamos de novos cargos. Sim, não dá para ficar com 258 cargos, sendo que só 83 estão ocupados. Precisamos acabar com esses contratos precários. São 458 contratos precários, quanto a 83 efetivos, não é possível. E é pouco, 453 com 83 efetivos para 23 unidades, para 21, 22 mil alunos, é muito pouco, tenho certeza que vocês concordam comigo. E é isso, muito obrigada e me desculpe desabafo. Muito obrigada, Sidneya. Eu vou passar a palavra para a Jennifer Susan Webb Santos, que é da Diretoria Nacional do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a nossa ANDS. Bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, encampando a luta das universidades estaduais aqui do Estado de Minas Gerais. Mas vou começar dizendo que eu quero ser convidada para outra coisa. Quero ser convidada para a luta, mas quero que chegue também a hora das conquistas. e aí eu vou recuperar agora, rapidamente, já fui apresentada, eu sou da Diretoria Nacional do ANDS, Sindicato Nacional, que a Duni Montes e a Dueng compõem como sessões sindicais. E queria cumprimentar muito aqui meus companheiros de luta, por meio aqui do Túlio, do Ilde Nilsson, e também todos aqueles que estão aqui na mesa, a presidência, a deputada Beatriz, Beatrice, é Beatriz mesmo, anotei aqui, a Lohana, dizer também em nome dessas mulheres que é uma honra estar aqui ao lado de outras mulheres de luta nesse mês de março, que é o mês da luta das mulheres. A gente lembrou aqui, tristemente, de alguns episódios, também queremos que chegue a hora dessas conquistas das mulheres, que a gente possa também deixar ao menos de lutar um pouquinho para poder comemorar as vitórias, ainda que as lutas sejam necessárias sempre. Cumprimentar todos vocês que estão aqui, os estudantes, especialmente, reconheço os estudantes aqui dessas universidades, reconheço aqui professores dessas universidades, e tenho certeza que todos que estão aqui dentro desse plenário, desse lugar, dessa casa, estão aqui porque acreditam na defesa da educação pública como essencial para essa sociedade, inclusive o governo que está aqui nessa mesa. eu quero crer que também que representa o governo aqui tenha respostas para a gente. Sabe por que? Eu ia começar contando essa história. Há um ano atrás, exatamente um ano, em março de 2023, eu estava aqui também. E eu sou lá de Belém do Pará. Eu sou da Universidade Federal do Pará, sou docente, estou no sindicato nesse momento, mas sou professora dessa universidade e na condição de diretoria desse sindicato nacional, eu estava aqui para outra agenda e vim aqui também para esse lugar e escutei, estava aqui há cerca de um ano, eu lembrei, quando eu comecei a ouvir, eu lembrei, nossa, é uma coincidência, mas é uma triste coincidência também. Por quê? Porque as pautas eram as mesmas e de lá para cá, infelizmente, sabe o que a gente conseguiu? somar mais precarização a essas universidades. Infelizmente, o saldo desse um ano depois da minha última visita ao querido Estado de vocês e a essa cidade que eu tenho o prazer de voltar, infelizmente, o saldo é esse, de mais precarização, de mais desvalorização e de mais ataques à educação pública. Nesse curto período de um ano, a gente intensificou muito a luta, é verdade, a gente fez aí nesse intervalo, enquanto universidades estaduais, teve muita luta, tenho certeza que vocês lembram de todos os momentos de luta. A gente teve aí, em 2022, uma pequena recomposição, não é, Túlio? Em 2022, mas o curso disso que hoje a gente está aqui também lançando, que é a campanha salarial, infelizmente, em 2023, não tivemos nenhuma conquista. E agora, em 2024, estamos aqui de volta com uma paralisação da UENG, da DUENG, chamada pela DUENG, para dizer assim, precisamos recompor isso, que é uma defasagem de sabe quanto, pessoal? 76%. E eu só estou aqui nesse momento falando da questão salarial dos docentes dessa universidade. E aí, o que eu quero trazer nesse curto período de tempo aqui para esse debate é justamente o processo de valorização do docente, da carreira docente, porque a gente tem discutido muito, inclusive, no âmbito nacional, e aí eu queria fazer esse link entre a luta nacional e a luta desse Estado e a luta local, porque esses ataques não são privilégios, as piadas, só desse Estado. Ele está, infelizmente, conectado a uma política que é uma política nacional, mas também que é uma política internacional. E aí eu vou reivindicar aqui o adesivo que eu estou da luta da Palestina e também, agora, lembrando aqui, muito honrosamente, o dia 31, a memória de todos aqueles também que, na ditadura militar, tiveram ceifado as suas vidas. E a gente está aqui também em nome da luta que é tanto internacional quanto a histórica. Essa luta que traz a gente aqui, que mobiliza a gente aqui nesse dia por orçamento para a universidade, por dignidade para a carreira docente, para que a gente tenha, de fato, uma educação de qualidade que possibilite a permanência com qualidade de vocês que são estudantes dentro dessas universidades, não só aqui, mas por todo o Brasil, a gente faz memória também, com certeza, a esses lutadores que estão fora daqui dessa sala nesse momento, mas que seguem resistindo. Seja historicamente, nesse momento que a gente agora vai fazer a memória dos 60 anos da ditadura empresarial, militar, que a gente considera 60 anos de resistência e luta, que a gente aqui com a nossa luta segue honrando a partir das nossas pautas específicas que estão aqui trazidas. Mas eu queria enfatizar, portanto, nessa minha fala essa conexão entre as lutas locais e essas lutas todas, especialmente no que diz respeito à valorização do servidor. E, nesse caso, o servidor docente, a servidora docente. A gente acabou de ver um panorama aqui dos técnicos administrativos e sabemos também do que é o processo de defasagem que está relacionado à carreira dos docentes dessas universidades, não só no aspecto salarial, mas a gente aqui está falando também das condições de trabalho desses docentes, do processo de precarização que essas universidades vivenciam. Ou será que não tem uma relação à ausência e à falta de técnicos, a gente acabou de ouvir, com o trabalho docente? Porque esse processo está conectado. Toda vez que tem um técnico a menos, um professor trabalha mais. Sabe por quê? Aquele serviço que é do técnico, quem vai fazer é o professor. É o professor que vai, eu não sei, agora me perdoe, se é um sistema, no caso das duas universidades, mas no meu caso é, e aí eu vou usar o meu exemplo, eu que vou para a frente do computador, no sistema que a gente é obrigada a aderir a partir do que é estabelecido na universidade, e a gente vai fazer aquele serviço que outrora era um dos técnicos administrativos. E isso a gente faz, não é para fazer, pessoal, não devemos fazer. A gente faz serviço de técnico administrativo porque, infelizmente, a defasagem desses profissionais é muito grande. E aí a gente tem que lançar nota, a gente tem que fazer o serviço administrativo por meio desses sistemas, e a gente faz isso porque não tem profissional na universidade, não ter profissional é acumular trabalho, seja para quem fica em pouca quantidade, seja para o docente que passa a ter atribuições na sua carreira que vão para muito além da sua atividade docente. Professor numa universidade é para se dedicar sabe ao quê? Ao ensino, à pesquisa e à extensão, e não ao preenchimento daquela lacuna de trabalho que tem diferença e não é mais nem menos, eu estou falando de diferença apenas, que é de técnico administrativo, para que o professor possa se dedicar ao métier que é a sua atuação, o seu trabalho docente, desenvolver pesquisa, desenvolver uma relação com a comunidade por meio de tudo aquilo que é desenvolvido de conhecimento dentro dessas universidades. A Unimontes e a UENG são universidades que produzem conhecimento, que são excelência no conhecimento nesse estado e nesse país e, infelizmente, isso é prejudicado, sabe por quê? Porque o professor, o técnico administrativo, o estudante, todos os trabalhadores e estudantes dessas universidades estão vivendo a precarização no seu cotidiano. E isso, aluno que não come, aluno que não tem dinheiro para ir para a universidade, não produz pesquisa. Professor que ganha mil e pouquinho, muito pouquinho, a gente pode dizer, um professor de 20 horas e, muitas das vezes, tem que percorrer outros caminhos para complementar a sua renda, não tem como desenvolver pesquisa e extensão, pessoal. Ele vai, mais ou menos, dar aula, porque ele não consegue o mínimo de dignidade. e, assim, é sensível demais quando a gente escuta o Túlio e quando a gente escuta o companheiro Eudel Nilsson falarem, quando a gente escuta a companheira Sidneya falar, de fato, não peça desculpa à companheira, porque é isso, gente, provoca indignação na gente, ver a realidade por meio do relato desses companheiros lutadores, do que está acontecendo dentro dessas universidades. E é triste, de fato. É, infelizmente, que a gente vem aqui debater isso e dizer assim, sabe o que a gente quer? A gente quer um processo de negociação que realmente, nessa campanha salarial, possa atender ao mínimo de recomposição salarial, ao mínimo de dignidade na carreira, ao mínimo de política de permanência estudantil nessas universidades. é isso que a gente está vindo aqui agora reafirmar, porque a gente não para de falar isso, mas a gente vem aqui e, junto com todos os lutadores e lutadoras em defesa dessas universidades, dizer assim para o governo, precisamos de resposta, precisamos que vocês digam para a gente o que, de fato, vai acontecer nesse processo de campanha salarial e de reafirmação da valorização dessas universidades, porque no discurso a gente escuta muito. Eu escuto muito. Eu pesquisei algumas coisas para vir para cá falar com vocês, porque não sou daqui, sou de fora. Então, quem é de fora geralmente vai pesquisar para ver o que está acontecendo de forma mais próxima no lugar. E eu vi muita coisa. Eu ouvi muita coisa que o governo está valorizando. tudo bem, acontece. Mas, assim, eu vi muitas coisas, inclusive pesquisando assim no celular também, deputado, sabe? Estava dando uma olhadinha no celular e aí para ver o que estava rolando aqui, o que estavam falando de processo de valorização dessas universidades. E eu vi que, de fato, tem muito discurso de valorização. Mas, quando a gente escuta as pessoas que estão vivendo o dia a dia da universidade, a gente percebe que há uma contradição entre o discurso e o que está acontecendo, de fato, no chão da universidade. E é por isso que a gente está aqui, para dar voz a essa contradição, para dizer assim, olha, a gente quer uma proximidade maior, mínima, do discurso com os fatos dentro dessas universidades. Porque a gente quer que o aluno chegue no restaurante universitário, que tenha um restaurante universitário em todos os lugares, e a gente quer que ele consiga chegar com o transporte digno, e a gente quer, de fato, que os professores possam ser valorizados e não só apenas no discurso. Então, a gente está aqui, e já para ir fechando a minha fala, eu vou trazer alguns elementos dessa carreira que a gente defende enquanto Sindicato Nacional, porque há um projeto de carreira local, cada universidade tem um projeto de carreira, mas o Antissindicato Nacional tem alguns princípios que ele defende. E esses princípios estão relacionados, por exemplo, a algo que aqui também a gente percebeu que tem uma lacuna, que é concurso público. A gente entende que a forma de ingresso na carreira precisa ser exclusivamente por concurso público, e que essas vagas estejam garantidas. E tem outra coisa que a gente defende como princípio também que não acontece aqui, é a dedicação exclusiva. Infelizmente, isso não é algo que a gente possa dizer que de fato se concretiza aqui. A dedicação exclusiva é necessária para o processo daquilo que eu falei lá no começo da minha fala, aquilo que é o tripé universitário do ensino, pesquisa e extensão. Se o professor não tem dedicação exclusiva, dificilmente ele vai conseguir se envolver nessas três frentes. E para viver a universidade e fazer de fato a diferença no processo de construção do conhecimento, e principalmente que esse conhecimento se traduza para a sociedade como algo da própria sociedade para além da universidade, é preciso que o professor tenha as condições efetivas de se dedicar. E aí eu vou usando o meu último minuto para falar para vocês exatamente isso. Que a gente possa, nesse momento, defender a carreira docente como uma representação, carreira e salário docente. A gente não quer falar exclusivamente das questões única e exclusivamente das questões salariais, mas é necessário que também o processo de reconhecimento e valorização do professor seja refletido na sua remuneração. Senão é impossível trabalhar com tranquilidade, é impossível produzir conhecimento quando a gente não dá conta de pagar nossas contas no final do mês. Então é por isso que a gente está aqui reivindicando muito fortemente que a campanha salarial desse ano de 2024 seja efetivada de uma forma a valorizar e dar o mínimo de dignidade a todos os professores das universidades estaduais aqui do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito e permaneço aqui à disposição da luta para que a gente finalmente chegue, então, às conquistas tão necessárias e que a gente almeja tanto. Muito obrigada. Muito obrigada, Jennifer. Eu vou convidar para a sua contribuição a Vilma Guedes de Lucena, que também é diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes. Bem-vinda, Vilma. Bom dia a todos, todas e todos. é uma satisfação imensa estar presente hoje aqui. Eu quero iniciar minha fala saudando e agradecendo a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, representada aqui pelas deputadas Beatriz Serqueira, Lohana Franca, também saudar o deputado Cássio, e agradecer por sempre abrirem as portas para a UENG, para a Unimontes, enquanto que o governo sempre tem fechado as portas para essas universidades. Pelo menos aqui conseguimos esse espaço, pelo menos aqui conseguimos dialogar e denunciar esse projeto de desmonte das universidades encampado por esse governo. Então, mais uma vez, meu agradecimento. Saúdo também os camaradas de luta do movimento sindical, da Adueng, da Dunimontes, que compõem o anti-sindicato nacional. É um movimento imprescindível para que possamos, de fato, sair desses espaços de luta, dessas paralisações, das nossas greves, com alguma conquista. Então, o movimento sindical é, sim, fundamental para esses processos de diálogo e de disputa, no que diz respeito ao orçamento, enfim, a outras questões. Saudar o movimento estudantil. Hoje, nós temos aqui uma presença em peso dos estudantes. Então, uma salva de palmas para os estudantes. Até porque as questões de orçamento, para além das questões salariais, que eles sabem muito bem que as questões salariais influenciam diretamente na presença dos professores nas nossas universidades, isso implica, inclusive, em evasão de professores, os estudantes têm consciência disso, mas também sabem que cortes no orçamento, que falta de autonomia universitária, interferem, sim, no cotidiano deles, na presença deles e delas na universidade. Então, é muito importante marcar e registrar essa presença dos estudantes aqui. E dizer que, como foi bem lembrado, a Unimontes e a UENG são universidades que ocupam todo o território do Estado de Minas Gerais. E olha que é um Estado bem grande. E a gente ocupa cada ponta desse Estado. Essas duas universidades, duas universidades, têm esse potencial de ocupar todo o Estado, formando profissionais, oferecendo uma educação de qualidade e excelência, porque são professores e professoras extremamente comprometidos com o seu trabalho. E hoje, eu fico muito feliz de saber que esse auditório está cheio, está lotado de estudantes e professores que vieram dessas diferentes pontas do Estado. E olha que não é fácil. Gente que saiu uma hora da manhã, meia-noite, dos seus locais de moradia, passaram a madrugada viajando em vans desconfortáveis, chega todo mundo aqui tentando vencer o sono para debater com seriedade as questões que nos atravessam no trabalho, no cotidiano, docente e dissente. Então, eu saúdo muito, principalmente e com alegria, tanto os professores e professoras como os estudantes que vieram desses diferentes Estados e fazem valer esse potencial que essas duas universidades têm. no Andes Sindicato Nacional, gente, aqui na condição de diretora da Regional Leste, que abrange as sessões sindicais das universidades de Minas Gerais e também do Espírito Santo, no Andes Sindicato Nacional, a gente tem uma máxima que diz assim, quando uma sessão sindical do Andes está em greve, seja a greve de 24 horas na paralisação, sejam greves mais estendidas, mas quando uma sessão nossa está em greve, todas as outras sessões também estão. Então, hoje, na nossa paralisação de 24 horas, o Andes está em greve. E, para lembrar de uma frase que foi dita em vários momentos das nossas discussões e hoje está no título do nosso informe, motivos para lutar não faltam, infelizmente eles sobram, e nossos colegas aqui trouxeram muito bem essa lista monumental de motivos, seja pela questão salarial, seja pelos cortes no orçamento, que implicaram no ano de 2024 na retirada de, olha só, eu vou, infelizmente, não é com satisfação, mas eu vou ampliar a lista já apresentada aqui. No ano de 2024, nós começamos com um corte no orçamento que já tinha sido feito no ano passado em relação a 2022. Nós começamos em janeiro com os editais de Bolsas de Produtividade dos professores sendo extintos, extintos, enfim, suspensos, a palavra que vocês quiserem colocar. O fato é, não tem, a partir desse ano, a possibilidade de novas Bolsas de Produtividade. foi suspenso também o edital de auxílio para a participação de eventos científicos. Daí a pouco sairão os editais de programas de extensão, os professores que recebiam Bolsas para coordenar esses projetos também não vão receber mais Bolsas. Daqui a pouco vêm os editais que alcançam os estudantes. Programas de monitoria acadêmica e outras tantas Bolsas, nós notamos uma redução significativa. Bolsas tão importantes para os estudantes e para os professores. Resultado do corte no orçamento. Foi assim que começamos em 2024. Um 2024 que até agora não ouviu falar sobre a possibilidade de reajuste. Correm-se conversas que não sabemos até que ponto. são verdadeiras sobre um irrisório reajuste de 3,6%, que não cobre nem o índice segundo o IPCA da inflação. Então, nós começamos o ano de 2024 com um desafio enorme. Dizendo todos os dias que motivos não faltam para fazer paralisação, para fazer greve, para fazer movimento nas ruas e nas nossas universidades. estamos aqui para registrar que o Andes está em greve e as nossas sessões sindicais estão, sim, nesse momento, paralisadas. No ano de 2023, conseguimos barrar o RRF, conseguimos evitar que o projeto de lei 875 fosse na forma como estava no texto original, inclusive com a proposta de emenda que foi apresentada pela Adueng para atender as demandas dos professores que precisam estender suas jornadas de trabalho de 20 para 40 horas. Inclusive, é um projeto de lei que, em breve, esperamos que seja discutido aqui nessa casa e que seja aprovado com o texto tal como nós sugerimos que seja, que atenda de fato ao pagamento da titulação de professores contratados, a possibilidade de extensão de jornada de 20 para 40 para os professores que tiveram interesse. Mas nós precisamos de mais. Nós estamos cansados de falar para o governo há de eterno quais são nossas pautas que não são atendidas. A palavra é essa, é cansaço. Porque já não basta o cansaço da nossa rotina de trabalho precarizada. Já não basta o cansaço dos estudantes com todo o direito reclamando diariamente da precariedade de infraestrutura nas universidades, de uma falta de consolidação no que diz respeito às políticas permanentes estudantil. Nós estamos cansados de falar sobre a necessidade da universidade ter um corpo de técnicas administrativos ampliados. Nós estamos muito cansados. E isso pesa na nossa saúde mental, física. Isso pesa no nosso trabalho cotidiano, porque nós não nos sentimos animados para trabalhar. Somos muito comprometidos, mas o desânimo às vezes nos abate fortemente. Inclusive com professoras, lamentavelmente, essa semana eu conversando com uma professora que disse, Wilma, vou pedir exoneração, quero sair da universidade, eu estou doente. E não é porque ela conseguiu um trabalho melhor, é porque a universidade estava adoacendo essa professora. E aí, é um caso isolado? Infelizmente, não. Não é um caso isolado. Ontem, para citar um outro exemplo, nos deparamos com uma situação bastante delicada na unidade acadêmica de Carangola que diz respeito à questão de acessibilidade. É uma sala acessível para nove cursos na unidade. Como é que você escolhe quem tem mais prioridade do que outra pessoa, sendo que há muitas pessoas que têm suas prioridades, suas necessidades que devem ser atendidas, seja por questão de mobilidade ou qualquer outra situação. Se a universidade tem orçamento cortado, logo, essas necessidades mais básicas não serão atendidas. A gente precisa denunciar isso. Eu acho que já estou passando um pouco do meu tempo. Eu queria lembrar, para retomarmos o debate sobre a questão salarial, ano passado, em uma de nossas audiências aqui, eu quero lembrar isso porque isso me incomoda até hoje, o Fernando Sete, representando o governo, estava aqui nessa mesa e ele falou que, não com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer, que a gente não estava sendo 100% explícito na nossa situação salarial porque a gente não falava do nosso contra-cheque total. E eu queria lembrar disso de novo. Nosso contra-cheque, a gente parece um artigo científico, um texto acadêmico de tantas linhas que tem. Cansa até ler o contra-cheque, é difícil. E aí, olha só, GPDES é uma gratificação que depende do nosso desempenho. A gente já trabalha exaustivamente. A gente ainda precisa ser avaliado para saber se a gente merece receber aquele percentual. Aí tem uma gratificação de incentivo à docência. Eu disse aí naquele dia que eu me sentiria gratificada se a gratificação fosse incorporada ao vencimento básico. Aí vem a ajuda de custo. Aí vem lá embaixo para dizer que existe tem o vencimento básico. Que foi ajustado em 2012, porque teve alteração no plano de carreira, que é muito ruim, diga-se, de passagem. Depois foi reajustado dez anos. Depois, em 2022, ano passado, não teve reajuste. E agora a gente não sabe o que será disso. Então, para finalizar, a nossa, como diz lá na Paraíba, a nossa ladainha é longa e a gente não vai cessar enquanto o governo não nos apresentar propostas concretas, decentes e de real valorização para docentes, técnicos administrativos e estudantes. Porque todos nós estamos realmente cansados de ter que estar aqui falando tudo isso de novo. É o Ante Sindicato Nacional em greve hoje e sempre que for necessário, pelas universidades estaduais, pelas universidades federais, por toda a universidade que precisa realizar esse debate. E hoje aqui é a UENG e a Unimontes que precisam ser ouvidas. É isso. Obrigada. Nós que te agradecemos. Nós que te agradecemos. E eu passo as considerações agora do deputado Cássio Soares. Agradecer pela presença nas pautas que nós da Comissão de Educação realizamos aqui sobre a UENG, em especial a UENG. Vossa Excelência está sempre presente. A gente passa a palavra para as considerações. E depois de ouvirmos o Cássio, o Cássio, deputado, inclusive, que esteve nas visitas técnicas também, a da AGE, a Advocacia Geral do Estado. Então, muito obrigada, deputado. Depois do Cássio, nós vamos ouvir as nossas duas universidades. Enquanto isso, pessoal, vai circular entre vocês uma fichinha de inscrição para as pessoas que desejam falar. Nós combinamos o nosso teto de audiência. Então, até o teto, vamos escutar, vamos fazer desse momento um momento muito forte de luta pela UENG e pela Unimontes. Deputado Cássio, com a palavra. Muito obrigado, presidente e deputada Beatriz Serqueira, competente presidente e atuante muito dessa área que é tão relevante, importante, fundamental para o nosso Estado, para a nossa vida em sociedade. Educação é fundamental. Quero cumprimentar também a Helga Beatriz, assessora-chefe de Relações Sindicais da CEPLAG. Muito obrigado por estar aqui para trazer a colaboração do governo. E também ao reitor em exercício, Tiago Torres, representando também a reitora, a magnífica reitora, a Lavinia, ao Dalton Caldeira Rocha, vice-reitor da Unimontes também. E especialmente a todos os representantes sindicais aqui, ao Túlio, ao Idenilson, a Jennifer, a Vilma, a Sidneia. Mas, de modo muito especial, cumprimentar aqui a todos os participantes, alunos, professores, técnicos da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais e também da Unimontes. Acho que todos sabem que eu sou entusiasta do ensino superior público de Minas Gerais. Eu, no meu quarto mandato, e desde o primeiro mandato, eu tenho um apreço muito grande pelo desenvolvimento das nossas duas universidades. Eu sou do sul de Minas, sou de Passos, terra do maior campus da UENG do Estado, representa 25% de toda a UENG do nosso Estado, em número de cursos e em número de alunos, especialmente. E ali nós ficamos bem perto do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, que tem três universidades muito fortes. Unicamp, USP, Unesp. E eu costumo comparar, infelizmente, nós precisamos ter esse tipo de comparação, que o Estado de São Paulo, quando investiu há décadas atrás no ensino superior estadual, onde houve campus de uma dessas universidades instaladas no interior do Estado, houve o desenvolvimento acentuado, tanto o desenvolvimento econômico, quanto o desenvolvimento social ao redor dessas unidades, das universidades instaladas interior afora. E fato é, coincidência ou não, e eu tenho certeza que não é coincidência, o Estado de São Paulo é hoje o Estado mais desenvolvido economicamente, socialmente falando também. Então, nós temos inveja, uma inveja boa do nosso vizinho Estado de São Paulo, porque tem hoje um crescimento muito grande nessas áreas importantíssimas que o ensino superior de qualidade foi fundamental para que isso pudesse acontecer. E é óbvio que, trazendo para a nossa realidade o Estado de Minas Gerais, nós temos as duas universidades que ainda engatinham, já são universidades relevantes em Minas Gerais, mas que têm grandes desafios. E é por isso que eu cumprimento vocês por estarem aqui hoje, para trazer essa reivindicação, por trazer essa luta de vocês para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas universidades. E nós estamos aqui imbuídos. Eu posso falar nós, Beatriz Serqueira, deputada Lohana França, eu, enquanto representante também, e outros tantos parlamentares, deputados e deputadas que querem o melhor para as nossas universidades. E como vamos fazer isso? Nós já saímos do lugar. Nós estamos aqui hoje com muitas pautas importantes para serem cobradas, para serem exigidas do governo do Estado como solução para as nossas universidades. Mas nós temos que dizer também que nós saímos do lugar. Queria muito aqui que as representantes que falaram, a Jennifer e a Vilma também estivessem acompanhando, porque falaram aqui de concurso público. Nós nunca vimos tantos concursos públicos sendo feitos na UENG, igual nós vimos nos últimos tempos. Semana passada eu estive com a reitora Lavínia, professor Tiago também, nós temos mais um concurso sendo preparado para ser publicado nos próximos dias, para que a gente possa substituir contratos administrativos precários por professores concursados, efetivos, trazendo força para o ensino superior. Nós temos, já previsto para o segundo semestre deste ano, a instalação, a volta do restaurante universitário da unidade de passos. Já temos a previsão para o ano que vem também da unidade da UENG de Divinópolis e da unidade de Frutal, levando adiante a necessidade de a gente ter a nossa assistência estudantil cada vez melhor. Precisamos melhorar. E isso, universalizar depois os restaurantes universitários para todas as unidades que nós temos, tanto de UENG quanto de Unimontes. enquanto isso, a valorização dos nossos professores, que é o principal tema da audiência de hoje, ela tem que ser levada em conta pelo governo do Estado. Já não é a primeira, já não é a segunda, não será a última audiência que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar cobrando do governo alternativas para que a gente tenha a incorporação das gratificações dentro da remuneração dos professores, professoras, técnicos, técnicas. Nós precisamos ter o reajuste. O Estado justifica que existe a lei de responsabilidade fiscal e que o limite está ultrapassado. Mas alguma alternativa tem que ser dada. Alguma alternativa tem que ser dada por parte do governo do Estado. Nós temos hoje três carreiras, especialmente no Estado, que estão com salários completamente defasados. os professores de UENG e Unimontes, os profissionais do meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente da SEMAD e os profissionais do DR. Além de outros tantos, mas essas são as principais carreiras que estão com salários defasados. E o que isso significa efetivamente para o nosso Estado? Precarização de serviço, desinteresse de profissionais qualificados para querer se manterem na universidade ou ingressarem na universidade? Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos recentemente concurso público para carreira da área médica, da área de saúde da nossa UENG e concursos que foram vazios. Não tem como a gente atrair profissionais de qualidade com os salários que são oferecidos e ofertados para essa carreira. Então, dessa forma, tenha o meu compromisso e eu quero que, mais uma vez, deixar os meus parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, que, assim como foi dito, saíram de casa, viajaram, mas estão aqui deixando o seu legado de luta, de cobrança dos seus direitos, de cobrança por uma universidade que, certamente, essas cobranças serão traduzidas futuramente com essa união, com essa junção de forças em conquistas e nós deixaremos. Nós vamos passar, mas nós deixaremos esse legado para todos os nossos sucessores depois, alunos, alunas, professores, professoras, profissionais que querem uma Minas Gerais melhor. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo Cássio, presente sempre conosco. Nós vamos ouvir agora as nossas duas universidades, mas, Cássio, já vou te pedir ajuda, porque eu já estava com um compromisso aqui com o pessoal da... A UENG da Unimontes também, a questão das 20... Uma demanda no 875, que é um projeto de lei sobre contratação temporária, que está lá na administração pública no segundo turno. Nós, no primeiro turno, conseguimos resolver uma demanda importante, que foi... O projeto original do governo desconsiderava a titulação para a contratação. Então, nós corríamos o risco de ver mestres e doutores das universidades sendo contratados com titulação inferior. Estou falando bobagem, gente? É isso mesmo. E aí, na versão que ainda estamos em diálogo com o governo, essa ideia original voltou. Então, eu já apresentei ao governo... Ao governo, na verdade, a base do governo, quem lidera essa discussão, que é o deputado João Magalhães, eu vou te passar uma cópia, das considerações sobre o 875, para nós não deixarmos que esse retrocesso aconteça, de você ter contratação de profissionais da educação superior que não recebam pela sua titulação. Sempre é possível. Se a lei for aprovada dessa forma, se torna possível. E aí, outras duas demandas, uma que eu já estou apresentando aí é como emenda. Como emenda lá na APU, a APU é a administração pública, a comissão de administração pública, para nós resolvermos a situação que está aí pendente da jornada de 20 para 40 horas. Eu, conversando aqui com os dois sindicatos, é uma pauta importante, necessária, que precisa que essa regulamentação seja feita. E também por emenda, nós estamos apresentando na APU, na administração pública, uma emenda para resolver essa situação da manutenção das diárias, no caso de afastamento por licença médica. Então, as alternativas no âmbito legislativo estão sendo propostas. Agora, é um esforço nosso para que nós consigamos avançar com essa tramitação. Por que eu estou lembrando disso? Porque o projeto de lei 875 está em segundo turno, ele está, nesse momento, na comissão de administração pública, ele será votado daqui a pouco, ele será votado, até porque o governo precisa de uma nova legislação de contratação, porque todas que ele tem já foram declaradas inconstitucionais, tanto pelo TJ ou pelo STF. Então, ele precisa de uma legislação de contratação. Então, não é um projeto de lei que vai ficar parado. Ele vai terminar a sua tramitação. Depois que ele sair da administração pública, ele vai para o plenário. E é a última votação. Então, nós temos aí um lugar para tentar ir avançando. Porque aqui, no parlamento, eu sempre aprendi, assim, é o não, a resposta é uma reivindicação. Então, o que é possível? O que é possível? Qual é a contraproposta? O que nós conseguimos avançar? Então, acho que a sua intervenção foi muito nesse esforço. E acho que nós temos condições de dar algumas respostas concretas que o legislativo pode assumir essas responsabilidades. Então, essas duas, eu já estou dizendo, na verdade, são três. Uma, eu já apresentei ao governo na discussão do parecer que está na administração pública. E as outras duas como emendas lá na Comissão de Administração Pública. Ou seja, nós conseguimos dar respostas concretas. E, na próxima vez que nós nos encontramos, nós precisamos passar por esse constrangimento de ter que lembrar que professores da UENG e da Unimontes, ao adoecerem, perdem 40%, 50% da sua remuneração. Seria bom nós superarmos esse momento para que nós pudéssemos começar a discutir outras coisas. Então, eu vou deixar esses dois para-casas para nós. Professora primária, a gente dá para casa. Vocês, eu não sei, mas professora primária, com certeza. Até porque o exercício da aprendizagem se dá também no momento fora daquela jornada de sala de aula. Então, eu aposto muito nesse processo da aprendizagem fora dessa jornada nossa aqui cotidiana. Então, acho que duas pautinhas que a gente pode tentar avançar. E posso já pedir às duas reitorias que também conversem com o governo, para que, se todo mundo conversar, o governo se sente mais convencido, ou vencido, que seja, não importa. O importante é que a gente avance. Às vezes, não temos força para... É tão constrangedora essa situação que deixa passar. Que seja isso. Mas, então, eu queria pedir às duas universidades, quem sabe a gente consegue avançar com esses três pontos que estão agora na Comissão de Administração Pública. E que, certamente, o projeto será votado em breve e será sancionado pelo governo, porque é um projeto necessário. Vamos ouvir, então, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa querida Weng, que aqui está representado pelo Tiago Torres. O Tiago agora está como reitor em exercício. Tiago, está aqui representando a nossa Lavínia. Então, muito obrigada pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado. Obrigado, deputada. Pois é, a professora Lavínia está em uma missão fora do país e hoje eu estou aqui representando a reitoria, enquanto reitoria em exercício. Agradecer a oportunidade, o convite de mais uma vez... Bem próximo. Mais uma vez, agora sim. Estar aqui, presente. Se eu não me engano, a reitoria da Weng não deixou de participar de nenhum convite de audiência pública desde julho de 2018, quando nós assumimos até hoje. A gente não deixou de participar de nenhum, foram várias, eu perdi já a conta, inclusive de reuniões com o governo, reuniões do sindicato com o governo para as pautas específicas sindicais. Então, nós estivemos sempre presentes. Eu acho que é importante isso que a Beatriz disse, a deputada, que é a união de esforços em uma pauta central, que é plano de carreira, que é uma mais sensível ainda, que eu acho que é a dedicação exclusiva para a universidade. Mas, enfim. Então, agradecer o convite, cumprimentar os demais deputados, Lohana, Cássio, a representação sindical, o Túlio, o Denilson, nosso colega de trabalho, também colega da Unimontes, a representação estudantil, o professor Dalton, também representando aqui o professor Wagner, e a Vilma, também nosso colega de trabalho lá de Carangola, e o Andes aqui presente. Então, a gente agradece todos os presentes, aqui também na plateia, nos assistindo, muitos colegas de trabalho, já vi vários rostos aí conhecidos, estudantes também presentes maciçamente, e a representante também dos técnicos e analistas universitários da Sidneia, uma pessoa muito querida e que falou com muita propriedade aqui hoje. Parabéns, Sidneia. Reforçar o trabalho dos técnicos e analistas universitários das duas estaduais mineiras. Então, é dizer isso de início, que a reitoria, em todos os procedimentos e conversas com o sindicato, nós fizemos os encaminhamentos para a CEPLAG, a SEGOV, ou a secretaria interessada no que dissesse respeito ao plano de carreira, ao pleito de dedicação exclusiva, à questão da alteração de regime de trabalho de 20 para 40 horas dos professores, que é uma pauta que ocorre há tempos na universidade, e nós fizemos esses encaminhamentos sempre que possível nos debates e nas conversas. Eu acho que um ponto importante aqui a ser destacado é a questão dos concursos públicos, a retomada deles, porque, não sei se todo mundo sabe, mas para que aconteça um concurso público na universidade, a gente precisa de ter as vagas aprovadas em lei, e aí o Túlio levantou aqui muito bem, a gente tem ainda pouco mais de 300 vagas aprovadas em lei, para que nós a ofertemos em concurso. A gente tinha mais do que isso, mas toda vez que a gente publica uma edital e esse edital nós temos ali um professor ou uma professora aprovada em concurso, e esse professor ou professora é nomeado e toma posse, é menos uma vaguinha ali contabilizada no sistema, ou menos uma vaga criada em lei que ela foi, então, ocupada por um professor ou professora de carreira. Então, nós temos esse volume de vagas para os técnicos administrativos, técnicos e analistas, são 250 vagas, mais ou menos, e estamos nessa retomada dos concursos. Nós já publicamos quatro portarias, e aí, em uma sequência, virão os editais, com as vagas, os pontos de concurso, etc., e tem mais quatro portarias para serem publicadas. Ah, mas por que a gente não executa tudo de uma vez? Dois limitadores. Primeiro, é material equipe, para executar um concurso de 300 vagas não é fácil, então, a gente vai fazer escalonadamente, e também porque... O Túlio, acho que levantou aqui a questão do nosso limite de horas da universidade estabelecido, então, inevitavelmente, a gente tem que fazer uma conta mesmo. Então, para ofertar uma vaga de 40 horas em uma edital, uma vaga de 40 horas de um docente, a gente, inevitavelmente, tem que suprimir essas 40 horas de algum lugar, de alguma unidade, muito relacionada à unidade na qual a vaga de efetivo está sendo ofertada. Então, é uma conta direta mesmo. Então, se eu for publicar 10 vagas de 40 horas, eu tenho que suprimir 400 horas nessa unidade, muitas vezes substituído pelo professor, pelas horas da contratação temporária. Então, é dessa forma que é feito. Tem esses dois limitadores, mas a gente já começou a retomada dos concursos. Lembrando que concurso público na universidade, a gente precisa, aí dentro da autonomia universitária, a gente precisa de ter a delegação de competência e a autorização para que os concursos sejam, para que aconteçam. Então, essa delegação de competência, ela vem da CEPLAG, que é a secretaria onde centraliza todos os concursos públicos do Estado. Então, ela delega para a universidade a execução dos concursos. Nós fizemos assim com os 34 editais de 2018 para cá que nós executamos e os próximos editais serão dessa mesma forma. mas, então, ainda tem esse também limitador que é a necessidade de ter a delegação de competência para executar o concurso, além daquilo que eu falei de equipe, horas, etc. Eu acho que é importante, assim, todo mundo já destacou bastante a questão da importância de ter um plano de carreira revitalizado, etc. Eu acho que eu nem vou ficar entrando muito nisso porque, batendo essa tecla, porque a gente já sabe que isso está mais do que cimentado em nós dessa importância. Eu acho que aqui é interessante fazer um resgate, um panorama dos 10, 12 anos atrás do que aconteceu na universidade. A professora Vilma levantou aqui a questão do reposicionamento de carreira em 2012, aconteceu ainda, se não me engano, no governo Anastasia. Lá atrás, os professores... E aí aconteceu ali uma proposta de plano de carreira que é o que nós temos hoje, mas, se não fosse aquilo, a gente teria hoje um salário que talvez estaria um terço menor, um a dois terços menor do que a gente tem hoje. Oi? Não era nada. Não era nada. O salário era muito baixo. Em 2011, depois teve essa virada para 2012, teve um reposicionamento na carreira, o professor ali teve uma mudança de nível, o professor doutor, ele passou a ser nível 6 e o salário aumentou. depois, em 2016, teve uma alteração do regime de trabalho de alguns professores de Brité, de 20 horas para 40 horas, foi um movimento importante, essa demanda existe ainda, e é pauta contínua do sindicato, essa alteração, a gente também frise isso muito com o CEPLAG, e, em 2017, teve a implementação da ajuda de custos que não existia para os professores da UENG, essa ajuda de custos veio com base na greve de 2016, que participou a Unimontes, duas unidades da UENG, Frutal e Birité, eu era da unidade de Frutal à época, eu participei ativamente da greve, foi uma greve de 100 dias na UENG, e de um pouco mais do que isso na Unimontes, graças a essa greve nós tivemos ajuda de custos no ano seguinte e o PAS, o plano de assistência estudantil que saiu, porque foi uma greve que depois também teve uma aderência, aliás, logo quando os professores começaram, foi uma greve que teve uma aderência maciça dos estudantes também, e isso permitiu a implementação de uma política estadual de assistência estudantil que não tinha, para a gente perceber que o PAS também ainda é muito recente e tem que avançar em muitos pontos. E depois, em 2022, agora essa reposição inflacionária é de 10% que nós tivemos. Então, se a gente fizer uma conta rápida, sim, foi levantado aqui de 72% de corrosão inflacionária em relação ao salário, e que teria sido muito maior, ou pelo menos 10% a mais, se não tivesse mais de 80%, se não tivesse essa reposição em 2022. É muito pouco. Então, a gente vê que tem muito ainda a avançar. Eu acho que, como encaminhamentos aqui importantes, não sei quem tocou aqui no assunto da necessidade de uma articulação, de uma conversa mais alinhada com a advocacia geral do Estado para esse entendimento das dedicações exclusivas, acho que isso é importante, porque aqui a gente tem um debate, mas os atores que realmente vão tomar as decisões e vão fazer as interpretações necessárias para a modificação de leis, de decretos ou de pareceres, eles estão em outros locais, então a gente precisa chegar e acessar essas pessoas. Então, essa conversa com a GE eu acho importantíssima, e é uma pauta do sindicato também a questão da ajuda de custos, que é mais, de certa forma, paliativa, mas que é, de certa forma, importante também uma melhoria na ajuda de custos, porque ela trata de custeio, então não tem aquelas vedações de LRF que são sempre enquadradas nas pautas sindicais quando se diz respeito à plana de carreira e DE, por exemplo. Então, uma ajuda de custo melhor também, provavelmente, é uma medida paliativa que dá, pelo menos, um respiro melhor para a gente. Então, é nesse sentido que eu gostaria de abordar, dizer que a reitoria da universidade, quando eu comecei a fala, aliás, quando a deputada Beatriz começou a fala, ela disse que aguardava uma resposta positiva das universidades, mas, na verdade, o que nós podemos fazer que é unir esforços, porque são pontos aqui que tratam decisivamente de decisões governamentais e que a reitoria, tanto a UEM quanto a Unimontes, pode, basicamente, unir esforços e ajudar nessa articulação e negociação para que a gente dê um salto na carreira dos professores, lembrando que todos nós aqui somos professores. Então, eu estou momentaneamente na gestão da universidade, mas, inevitavelmente, daqui a um tempo eu volto para a sala de aula. Então, para mim, assim como para qualquer docente técnico e analista universitário, é interessante uma carreira e um salário mais digno e melhor também, sem dúvida alguma. Então, agradeço a oportunidade e o convite e dizer que a reitoria da universidade está à disposição para essa articulação e para essa luta com vocês. Obrigado. Nós que te agradecemos. A gente só vai precisar combinar melhor essa conversa com a Advocacia Geral do Estado, porque, no ano passado, quando nós estivemos lá, uma visita técnica foi surreal, porque uma agenda que foi muito combinada com muita antecedência, quando nós chegamos lá, ouvimos, não tem nada novo, não estamos sabendo disso, a responsabilidade é da CEPLAG. A gente viveu um... Vocês se lembram? Vocês dois estavam. Nós precisamos afinar mesmo esse diálogo com a GE e é uma proposta importante. Vamos ouvir a Unimontes agora? Vamos passar, então, para escutar o nosso vice-reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, o Dalton Caldeira Rocha, que está aqui conosco. Bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Já boa tarde. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, o deputado Cássio, que esteve aqui conosco pela iniciativa. É a primeira oportunidade que estou aqui nessa comissão, representando o nosso reitor, o professor Wagner, nós que estamos à frente da reitoria há um ano e três meses. Quero também parabenizar as representações sindicais, nossos colegas docentes, nosso colega Denilson e o Túlio, das representações sindicais da Unimontes e da UENG, as representações dos técnicos administrativos, aos estudantes, docentes e ao público aqui presente. Eu acho que, em nome da reitoria, é importante a gente reconhecer a importância desse debate que, acima de tudo, coloca a educação como um valor primordial para o Estado de Minas Gerais. E, nesse contexto, a Universidade Estadual de Montes Claros, que é uma instituição de mais de 62 anos e que já, ao longo dessa sua história, já teve a oportunidade de graduar na região norte, noroeste, Vale de Equitinhão e Mucuri, mais de 65 mil pessoas, sendo responsável, sem dúvida, por quase 40% do território de Minas Gerais, tendo em vista os diversos campos em que ela atua nessas regiões. Sobre as pautas que aqui foram tratadas e também para que a gente possa manter o nosso teto, eu acho que é importante que, nesse um ano, a gente, em diálogo com o governo, nós já conseguimos a autorização de um concurso de professores para mais de 320 vagas, sendo que o último concurso ocorreu há mais de 10 anos. Conseguimos também a nomeação de 67 cargos de técnicos administrativos na área de saúde para o nosso hospital universitário. Nós contamos com um hospital universitário na cidade de Montes Claros que atende uma população de cerca de 2 milhões de habitantes da macro região norte e que também necessitava dessa recomposição de pessoal. Nesse um ano, a gente restabeleceu um diálogo franco, aberto, propositivo, tanto com a nossa Aduna e Montes, a representação sindical, buscando justamente construir soluções, construir propostas para que a gente avance do ponto de vista do estabelecimento de melhorias para os docentes, para os estudantes e para a educação superior. Reconhecemos que essa defasagem é realmente preocupante para toda a carreira. Eu acho que isso é voz uníssona. Conseguimos também, junto ao governo, a ampliação do restaurante universitário lá do campo Sede, Montes Claros, cuja obra já iniciou. Fizemos uma alteração da empresa que fornecia a alimentação para os estudantes, o que é muito importante, é uma alimentação de qualidade e subsidiada com valores bem acessíveis. E estamos buscando também a implementação da alimentação estudantil no campus de Janaúba, que é uma cidade próxima. Eu creio que da nossa parte, assim como da UENG, tanto os nossos reitores, professora Lavine e professor Wagner, não têm medido esforços junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, junto ao governo. Já estivemos por diversas vezes também junto à GE, buscando encontrar soluções para que a gente consiga avançar primeiro em cima de algo que já está acordado, que eu falo principalmente em relação à questão das incorporações. Eu creio que elas são essenciais para que a gente possa obter aquilo que já foi acordado e que precisa ser implementado para que não caia no esquecimento e que a gente consiga realmente evoluir do ponto de vista da educação superior no Estado de Minas Gerais. Então, essas são as nossas considerações. Mais uma vez, elogiar a iniciativa da Comissão de Educação e também a participação maciça de estudantes, professores e técnicos para que a gente consiga realmente construir uma política de educação superior em Minas Gerais. Muito obrigado. Acho que te agradecemos. Agora, nós temos a CEPLAG e a Secretaria de Estado de Educação, como as nossas últimas falas da mesa. e, na sequência, nós temos as inscrições, pelo tempo que nós já havíamos combinado. Então, nós vamos ouvir primeiro a CEPLAG, depois a Educação, com as suas considerações, mas eu já faço o pedido, Elgo, na verdade, não é a primeira vez que nós tratamos dessa pauta. Então, eu já quero pedir para você, como representante da CEPLAG, do governo do Estado, já levar todo o debate feito aqui para nós tentarmos avançar nessas pautas. Porque só nesse mandato do governo Zema e mandato na Assembleia, nós viramos o segundo ano já com as mesmas pautas. Então, tentarmos avançar. Então, eu já faço esse pedido para que nós tenhamos processos que tragam boas devolutivas. E já faço o pedido também para que o governo possa apoiar as emendas que eu estou apresentando na Comissão de Administração Pública, que eu já compartilhei aqui, em relação à situação dos docentes da UENG e da Unimontes. Então, acho que já são questões bem concretas para avançarmos. Então, vou te passar a palavra, Helga Beatriz Gonçalves Almeida, que é assessora e chefe de Relações Sindicais da CEPLAG. Boa tarde a todos. Obrigada, deputada, em relação aos seus comentários e os seus pedidos agora. Tanto entendo que tanto a Secretaria de Governo, CEPLAG, todos os órgãos envolvidos em audiências públicas de todas as temáticas, de todas as comissões, o Executivo sempre está muito alerta para receber as demandas e acompanhando pontualmente as manifestações para poder entender todo esse contexto e buscar alternativas para a melhoria das demandas e a melhoria da gestão do Estado como um todo. e dentro dessa gestão nós temos os servidores públicos que são parte importantíssima e que eu me coloco como servidora pública e lutadora e também querendo ir com demandas e querendo várias conquistas para todas as carreiras e para a minha também. E aí gostaria também de agradecer o reitor, o vice-reitor Dão Nimontes e também o reitor em exercício Tiago que nós temos feito em conjunto alinhamentos muito sérios e uma reflexão muito profunda daquilo que é necessário como gestores de pastas de instituições de governo para que nós consigamos fazer esses alinhamentos essas costuras e essa construção de alternativas frente a esse cenário fiscal que nós já vemos enfrentando agora esse ano completaríamos nove anos com todas as limitações que já foram discutidas nessa casa, que já foram discutidas com as entidades aqui presentes e a todo momento isso eu gostaria de reforçar não existe nenhum julgamento de mérito ou desrespeito em relação ao trabalho dos servidores seja dessa carreira e principalmente e igualmente do ensino superior existe sim uma limitação séria que nos compromete a retomar as questões da melhoria da remuneração evolução na carreira e tudo que já foi dito que já foi conversado aqui e que vocês já sabem e já compreendem todas as questões jurídicas que estão envolvidas em relação aos temas que a gente tem debatido então assim entendo que eu não preciso entrar aqui ponto a ponto em relação ao cumprimento do acordo em relação a melhoria da remuneração dos servidores administrativos da UENG dos esforços que temos feito nessa construção na autorização de novos concursos de nomeações recentes tentando esvaziar todas as possibilidades de vagas nos editais que ainda estão abertos então assim eu me coloco à disposição para podermos conversar responder algumas questões que os senhores possam colocar mas o cenário ele não mudou nós temos aí um cenário de restrição fiscal que nos impedem que nos impede a ampliação de despesa e isso nós temos aí esse embasamento jurídico e técnico para dar essas respostas a vocês eu realmente lamento quando as falas com toda a transparência das autoridades do governo são colocadas de forma muito real e muito transparente mesmo para os servidores nas reuniões que a gente tem que são várias e são bem comuns porque essa interlocução ela é favorecida é a nossa é a intenção ouvi-los e recebê-los a todo momento sem nenhuma restrição e as falas realmente elas são duras porque não existe uma alternativa neste momento para a gente fazer a ampliação da despesa então assim não é uma situação fácil poderia ser bem mais fácil e bem mais animada a conversa se as respostas pudessem ser positivas em relação às demandas que a gente recebe não é fácil falar não depois de chegando a quase nove anos das restrições que a gente tem passado e do compromisso que a gente precisa em relação à gestão do Estado obrigada 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 Helga eu vou passar as considerações agora da Secretaria de Estado da Educação agora é a Leandra que é a assessora chefe de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Educação aqui representando o secretário depois da Leandra nós vamos imediatamente passar as nossas inscrições eu já falo inclusive para o Gustavo que é professor da Unimonte já se organizar que ele é o primeiro inscrito bom dia a todos e todas me escutam bem gostaria de agradecer mais uma vez está aqui melhor obrigada pelo convite eu acho muito importante como assessora da assessoria do Ensino Superior participar desses debates já estive aqui não é a primeira vez e tento fazer essa mediação junto com as universidades Unimontes e UENG os leitores trabalhando junto com os outros órgãos fazendo essa mediação e prosseguindo nos projetos então eu agradeço estar aqui nesse debate quero dizer que estou à disposição a Secretaria de Educação vai estar sempre aberta a esses debates para a gente dar continuidade então muito obrigada a todos por estarem aqui hoje Leandra, obrigada e eu quero aproveitar também assim como eu pedi para a Elga que você possa levar esses três pedidos nossos porque isso vai se desenvolver nos próximos dias não vai demorar porque eu sei eu sei o ritmo aqui da Assembleia em relação ao projeto de lei 875 que a gente consiga manter que os colegas que forem contratados sejam contratados pela titulação que eles têm porque o projeto original do governo isso ia mudar o segundo aspecto é que a gente possa fazer a regulamentação não a regulamentação estou usando a palavra errada mas a gente possa resolver a questão das 20 para 40 horas é a oportunidade que a gente tem no projeto de lei que é de origem do próprio governo do estado é uma demanda que eu sei que tem mobilizado muitos docentes e o terceiro ponto é em relação a ajuda de custo que aí não tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal que nós possamos definitivamente resolver isso por uma questão legislativa então a gente vai resolver isso de uma forma definitiva eu vou pegar seu contato que aí eu já passo as emendas para você e aí a gente consegue batalhar de forma que tendo um ok do governo do estado esse processo ele é muito mais tranquilo aqui na assembleia legislativa tá bem? gente, então vamos ouvir os nossos inscritos porque olha hoje é um dia de luta não é isso? então o pessoal da UENG está de paralisação tem assembleia? tarde? tem assembleia? tarde? nós estamos lançando a campanha salarial das nossas duas universidades estaduais com muito compromisso da comissão de educação com muito compromisso de estudantes essa casa aqui hoje está cheia de estudantes para a gente fazer uma grande campanha salarial não é isso? porque desistir ou desanimar a gente pode? a nossa a gente pode pelo que vocês responderam a gente pode nós vamos tentar de novo vão tentar de novo esse é o problema de ser presidida com uma professora primária alfabetizadora a gente pode desistir da UENG da Unimontes? a gente vai desistir? então vamos pôr o nosso bloco na rua quer dizer nosso bloco já está na rua UENG é isso é isso vamos ouvir o Gustavo então professor da Unimontes e na sequência o Cássio Diniz da UENG e de campanha continua lá Cássio? muito bem boa tarde presidenta professora Beatriz cumprimento a professora Ilma estendendo todos os cumprimentos a essa mesa nessa manhã todos os estudantes professores estou na Universidade Estadual de Montes Claros completar há nove anos e quero começar com uma pequena história de como vem a nossa destruição quando cheguei parte dos técnicos e dos estagiários tinha um pão manteiga café e leite na sequência tirou-se a manteiga posteriormente o pão e o leite hoje resta o café quando as licitações são feitas portanto o desmonte da universidade se dá de inúmeras formas com essas sutilezas dos cotidianos daqueles que estão nesse processo dizer que o concurso a cada dez anos uma década de concurso nós temos uma defasagem quando cheguei meu departamento tinha mais de 30 hoje nós somos em 22 aumentamos um bacharelado estamos prestes a abrir um doutorado em geografia portanto o acúmulo de trabalho é nítido eu tenho no meu plano de trabalho no meu látice aproximadamente 12 alunos bolsistas de iniciação mestrado e doutorado ou seja uma carga muito maior de trabalho sendo acumulada nesses nove anos o concurso e o número de professores a universidade tinha aproximadamente em 2014 é uma década 1.700 professores hoje não chegam a 1.100 professores então essas sutilezas por parte do Estado que escuta e não resolve ela está explícita dizer nesse mês de maio as mães em licença maternidade também perdem olha que momento da vida então para as professoras como isso além dos casos sucessivos de doenças de licença num período de maternidade ou qualquer outra licença nós temos a nossa vida violada e portanto todo esse processo o concurso tem que ser contínuo tem que ter uma série de questões que nós precisamos dessas incorporações isso fortalece a universidade e os campos nós estamos nos 853 municípios desse Estado de um modo ou de outro nossa expertise dentre outras é formar professores na educação básica portanto nós estamos nos 853 municípios e uma coisa que assegura uma questão muito forte o nosso trabalho é a dedicação exclusiva desde 2006 nós temos professores que tiveram aprovado nos departamentos o conselho universitário publicado de área oficial e não recebemos professores faleceram exoneraram ou transferiram ou aposentaram e aí a gente vem a régua está presente aqui ela assinou e participou de várias reuniões eu tenho respostas a Luísa Barreto e a época do Matheus Simões que até hoje não foram dadas em comissões em visitas técnicas dessa comissão estou esperando os 30 dias úteis de respostas a gente tem relatórios tem processos judiciais eu tenho ali acho que umas 300 páginas de cópias de memorandos alguns respondidos outras tratativas internas porque as reitorias tem que seguir do nosso lado elas tem que seguir do nosso lado tem que ter esse compromisso porque nós já saímos de momentos e temos que ter esse mesmo discurso essa mesma construção a dedicação exclusiva ela segura a nossa autonomia já que ela é violada do ponto de vista financeiro da dedicação exclusiva como disse nós temos em processos avançados e argumentos que nós apresentamos em 2016, 2017 e sucessivamente agora foram acolhidos pela COFIN quer dizer tem professoras que são decanas de alguns departamentos que um professor aposentando paga 4 DEA de 4 professores e ele vai para uma outra folha então essa discussão ela precisa ser feita e precisamos cancarar esses dados a LRF nós saímos em 2020 quando que o Estado nos chamou para conversar tanto que outras categorias tiveram essa inserção então dizer hoje na universidade não são mais 48 nem 47 nem 46 nós somos 45 porque professores faleceram e não tiveram seus direitos reconhecidos da dedicação exclusiva então reconhecer sobre a justiça isso dá 0,01 no ano quando muito se tiver não chega a um milhão de reais como nós tivemos algumas progressões e promoções talvez tenha aumentado no cômputo todo do geral da universidade talvez 16% mas isso em números concretos 38 mil reais então professores que vão orientar que vão para os campos que vão para a linha de frente no ensino na pesquisa e na extensão e as gratificações que é essa necessidade urgente até porque o nosso plano de carreira judicializado ele é muito mais amplo mas isso é uma necessidade que nós vamos resolver e o parlamento tem esse compromisso de construir conosco junto com as reitorias e os estudantes porque é essa necessidade urgente que temos e continuaremos em estado de greve continuaremos nessa labuta em defesa das universidades estaduais mineiras muito obrigado nós que te agradecemos vou passar agora para o Cássio que é da UENG unidade de campanha e secretário-geral da UENG depois o Cássio já se prepara a Keilane bom boa tarde a todas a todos e todes boa tarde à mesa professores professoras estudantes técnicos administrativos primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque a minha fala vai ser um pouco de desabafo porque sinceramente todos nós estamos cansados cansados e cansados não é apenas mas nos afeta bastante mas não é apenas a questão salarial dessa política de desvalorização profissional que nós temos não é apenas apesar que nos afeta muito as condições de trabalho que estão péssimas do ponto de vista estrutural do ponto de vista da organização do nosso trabalho não é apenas a questão do corte de bolsas que a gente está observando com esse contingenciamento do orçamento da UENG provavelmente da Unimontes também apesar de nos afetar cotidianamente mas o que está acontecendo gente é que a gente está há tantos anos debatendo essas questões e até agora este governo não tem nenhuma resposta eu peço novamente outras desculpas porque a gente está discutindo aqui não pessoas eu tenho pessoalmente um profundo respeito pelo Tiago pela Helga pela representante da Secretaria de Educação mas a gente precisa debater política e a gente precisa apontar as diferenças e colocar o dedo na ferida porque toda vez quando a gente fala da necessidade de nós estruturarmos a carreira docente estruturarmos a nossa universidade é porque nós temos a convicção e a defesa a necessidade da defesa de uma universidade pública gratuita e de qualidade socialmente referenciada a serviço do povo mineiro e a serviço do povo brasileiro que a gente quer mais inclusão a gente quer mais pessoas dentro dessa universidade contudo esse projeto que tantos nós desejamos não é o projeto do governo Zema não é o projeto do governo desse estado infelizmente a gente tem que colocar essa questão nós estamos cansados porque nós temos como já foi apontado mais de 70% de desvalorização do nosso vencimento básico sem um reajuste real foi apontado os 10% de 2022 mas a gente tinha conquistado aqui nessa casa 33% e foi o governo entrou na justiça contra o nosso reajuste de 33% que era uma recomposição salarial abaixo inclusive das nossas necessidades além disso não é apenas a questão salarial a gente precisa ver as ações as intervenções do governo do estado na nossa universidade que visa inclusive precarizar cada vez mais as nossas condições de trabalho e aí a gente pega a questão da autonomia universitária desculpa ausência de autonomia universitária pedagógica financeira organizativa porque olha só gente como vocês sabem muito bem na nossa universidade a nossa ajuda de custo que foi colocada foi imposto para a gente aquela resolução com fim que estabelece que parte da nossa ajuda de custo pode ser descontada de acordo com a avaliação estabelecida ou imposta na nossa universidade qual a avaliação evasão escolar ou seja os estudantes com as mais diferentes razões que inclusive a gente tem que pensar a gente tem que raciocinar a gente tem que criar políticas de continuidade desses estudantes mas muitas vezes esses elementos esses fatores que levam os estudantes a abandonar a universidade está fora da alçada do professor só que nós professores e professoras seremos punidos com corte de ajuda de custo como também por exemplo que foi aprovado no ano passado a mudança na resolução 372 que aumenta os encargos didáticos daqueles que já ocupam espaço de gestão coordenação de curso coordenações de núcleo chefias de departamento que acaba acaba com a nossa saúde mental e física dentro da universidade então a gente está chegando um basta a gente não está aguentando mais mas fica claramente evidente que o projeto de universidade desse governo não corresponde ao projeto de universidade que nós tanto defendemos agora aproveitando o ensejo do Gustavo que ele falou antes de mim é importante perguntar para as reitorias da Unimontes mas também da UENG que eu faço parte sou docente da UENG eu pergunto qual o projeto de universidade dessa reitoria porque a gente também a gente tem feito muitas reuniões com todo respeito Tiago respeito a Lavínia enquanto pessoas mas é importante a gente discutir isso qual o projeto da universidade porque a gente tem visto medidas que estão mais do lado do governo do que com a categoria com a universidade peço desculpas para a gente colocar o dedo na ferida mas é importante a gente começar a pensar nisso e para finalizar como a gente está muito cansado da nossa categoria os estudantes estão cansados técnicos administrativos análises administrativas também pode estourar uma greve uma greve que pode abalar as estruturas da própria universidade então se o governo não quer essa greve que pelo menos atenda a parte das nossas reivindicações como por exemplo de 20 a 40 horas que é a coisa mais simples que nós temos e isso não é resolvido e é arrastado durante anos muito obrigado obrigada Cássio nós vamos ouvir agora a Keilane a Keilane é estudante é estudante da UENG depois da Keilane a gente vai ouvir o Alice lembrando gente que o reloginho de auto organização fica sempre disponível ali tá bem? para a gente dar tempo de ouvir todas as pessoas dentro do prazo que vocês têm ainda uma atividade no período da tarde gente boa tarde meu nome é oi? mais pertinho boa tarde meu nome é Keilane eu sou estudante universitária da UENG Unidade Carangola e eu queria fazer uma pergunta antes de começar a falar para a Beatriz em relação a emenda parlamentar que foi direcionada uma verba para a unidade teria como você explicar isso? porque a gente ficou sabendo disso ontem não conseguiu ler emenda nem nada do tipo e essa verba foi direcionada para uma determinada coisa que não agradou a maioria das pessoas da unidade pode continuar a sua fala e eu explico ao final para não prejudicar seu tempo e você fazer toda a sua intervenção eu queria priorizar na minha fala a questão da acessibilidade na unidade da UENG Carangola porque a gente tem alunos que são PCDs e só tem uma sala que é acessível para esses alunos a gente tem rampa porém essa rampa não atende porque ela é muito íngreme só temos escadas nas unidades e não tem como a gente atender esses alunos como é que a gente se diz uma universidade pública de qualidade de acessibilidade que atende a todos quando a gente não consegue atender esses alunos que tem problema para poder acessar a unidade isso para mim não é democratização do ensino então eu queria saber se essa verba foi realmente direcionada para a construção de uma quadra ou se ela poderia ser direcionada para outra coisa tá bem vamos lembrar que eu estive na unidade Carangola numa sexta-feira à tarde e a gente fez um processo de escuta de docentes estudantes de todo mundo que esteve lá ainda era antes do início do ano letivo se eu não me engano sim dessa tarde de escuta que eu fiz várias demandas foram apresentadas inclusive a demanda da construção dessa quadra que segundo as pessoas que estavam nesta reunião seriam um espaço relevante não só para a própria UENG Carangola mas para a cidade como um espaço importante de interlocução com toda a cidade a unidade tinha uma planilha e aí nós deputados temos a condição de indicar no orçamento do Estado a execução de determinadas políticas de acordo com aquilo que nós avaliamos que seja prioridade no meu caso daquilo que eu acho que é prioridade então entre as questões que nós pudemos fazer a indicação as indicações terminaram agora se eu não me engano na sexta-feira e dentro das indicações que nós fizemos sim nós fizemos a indicação conforme a planilha que foi apresentada agora se vocês quiserem eu posso anular a indicação não é nenhum problema caso na avaliação de vocês não era aquilo que a comunidade queria mas na reunião que eu estive na unidade foi apresentada uma demanda que eu desconhecia inclusive eu não conhecia a unidade eu tive a oportunidade de conhecer o espaço e sim do que foi apresentado que inclusive não foi apresentado nem pela direção da unidade foi apresentado por estudante naquela oportunidade mas se na avaliação de vocês não é uma prioridade acho que a gente tem uma janela que é um período que a gente pode fazer alteração ou seja pode ser que se não é uma prioridade a gente pode não fazer não é um problema se desagradou a maioria das pessoas mas não foi a avaliação que foi trazida durante uma plenária que foi uma tarde inteira todas as questões e aqui tem outras pessoas da unidade de Carangola todas as questões que foram apresentadas lá foram apresentadas como questões que eram importantes e relevantes não estou dizendo que a quadra em si não é relevante só que da semana passada para cá apareceram demandas que na concepção de muitos alunos é mais prioritário do que uma quadra que já existiam então assim eu acho na minha concepção e na concepção de muitos alunos que a gente teve reunião a gente conversou com muitos alunos ali a acessibilidade dentro da unidade de Carangola eu acho que é mais prioritária do que uma quadra mas eu faço o que então? porque olha só eu peço desculpas à mesa porque isso não é um assunto da audiência não mas a gente pode continuar dialogando tranquilamente eu estive na unidade eu escutei a unidade e na escuta da unidade essa obra era uma obra necessária importante da semana passada para cá quando nós finalizamos a indicação surgiram demandas mais importantes que bom vamos continuar dialogando e vendo possibilidades da gente continuar contribuindo com a infraestrutura da escola desculpa da unidade o que a gente não pode fazer é substituir a responsabilidade do governo do estado com a infraestrutura das nossas escolas estaduais das nossas unidades das universidades por emenda parlamentar então o que a gente faz é um processo de apoio a partir no meu caso de construções coletivas que nós vamos ouvindo as pessoas e quando eu estive na unidade sim foi apresentado como algo necessário relevante que não só teria impacto para a unidade mas teria impacto para a cidade então foi nesse diálogo agora não nos impede de primeiro quando eu estive lá quais foram os encaminhamentos o primeiro que nós faríamos uma audiência específica para tratar das demandas da unidade carangola porque existem vários problemas de infraestrutura existe a demanda da unidade ampliar curso para além daqueles que são ofertados se eu não me engano era enfermagem gente se eu não me engano era enfermagem que foi apresentado nessa mesma reunião e a dificuldade de avançar com outras demandas que são da cidade de estudantes potenciais porque são pessoas que querem estudar na universidade e outras demandas que nós estamos tratando aqui a própria discussão do orçamento que foi um dos encaminhamentos no início dessa audiência foi tratada nessa reunião em que eu assumi o compromisso que nós traríamos a discussão aqui para a comissão e que nós faríamos uma audiência específica sobre a unidade carangola então o que é importante é a gente continuar cobrando do Estado o investimento na infraestrutura mas justificando no caso da emenda parlamentar que nós fizemos a indicação foi a partir de um processo que me foi apresentado quando eu estive lá acho que foi uma tarde inteira de uma sexta-feira acho não foi uma tarde inteira de uma sexta-feira que nós estivemos lá e foi apresentado por estudantes que lá estavam participando e que no momento que foi apresentado e todas as demandas foram apresentadas não teve contestação ao contrário foi dito que foi muito relevante e a unidade já tinha planilhas orçamento o que possibilitou que nós pudéssemos rapidamente fazer o atendimento e a condição é dentro do planejamento daquilo que a gente tem condições de fazer a indicação mas eu só trouxe esse questionamento pelo fato de ninguém ter mencionado nada ninguém ter explicado nada só chegaram e postaram uma coisa no Instagram e ninguém posicionou nada em relação aos alunos e aí eu trouxe esse questionamento não só meu mas como de toda a unidade ali mas é isso obrigado gente vamos ouvir o Wallace então Faustino da UENG de Ibirité depois do Wallace é a Nádia da escola de design boa tarde pessoal boa tarde companheiros e companheiras colegas da comunidade acadêmica professores professoras técnicos administrativos estudantes boa tarde a toda a mesa deputado especialmente deputado Beatriz Serqueira que parou para nos ouvir aos nossos colegas representantes do sindicato aos colegas da Unimontes também que está aqui presente grande parte da pauta que a UENG tem é uma pauta das universidades estaduais como está sendo discutido aqui enfim eu não vou ficar falando sobre salários que já foi dito por muita gente aqui e com uma certa propriedade eu acho que muito mais propriedade do que eu poderia falar sou professor da unidade de Ibirité estou na UENG desde 2018 sou professor concursado tenho esse privilégio de ser concursado na Universidade do Estado de Minas Gerais onde trabalho com muito orgulho tem diversos alunos aqui alunas que estão aqui nos assistindo e conhecem um pouco do nosso trabalho e eu chamo atenção para o fato de que na unidade de Ibirité onde estou lotado agora eu venho de outra unidade tem pouco tempo que estou lá em Ibirité eu não sou apenas professor eu sou também pesquisador eu fui coordenador de curso mas atualmente eu sou pesquisador e me espanta muito saber que há da parte do governo do Estado de Minas Gerais uma espécie de negligência quanto à UENG porque à medida em que eu estou estou falando da UENG mas isso se estende a Unimont também mas estou falando da UENG como docente da Universidade do Estado mas eu percebo isso com bastante clareza ao fazer as minhas pesquisas tenho dois projetos de pesquisa agora financiados que estou levando adiante porque eu paro para pensar estando na UENG eu paro para pensar e pergunto para o Estado para o governo do Estado qual outra instituição do Estado de Minas Gerais que tenha capilaridade que tenha a possibilidade de penetrar em todo o Estado de Minas Gerais que é um Estado maior por exemplo que a Espanha do tamanho da França qual outra instituição do Estado de Minas Gerais tem a capacidade de penetrar por todo o Estado em seu interior e produzir dados informações de políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas pelo Estado é uma pergunta que eu faço porque às vezes pode ser gente que a minha ignorância que pode existir claro por certo não me informe mas eu pergunto essa história de contenção fiscal que nós temos que fazer ela é sinônimo de impedir o desenvolvimento do Estado é de verdade é uma pergunta que eu faço porque nós temos capacidade de produzir políticas públicas informações sei lá nós estamos em todas as regiões nós podemos produzir informações sobre sistema de saúde cruzando com dados de IDH de regiões as mais diversas podemos produzir informações sobre pessoas em situação de rua eu falo de um caso especial porque recentemente a gente fez um trabalho nesse sentido em todo o Estado sem depender de outra agência sem depender de outra instituição sem depender de algum agente terceiro é algo produzido dentro do Estado de Minas Gerais por uma instituição do Estado de Minas Gerais e com custo baixíssimo e que é trabalho meu porque sou professor 40 horas concursado pesquisador também e eu garanto eu posso fazer isso é só me darem o que é do meu direito o que é do direito dos diversos colegas que estão aqui e que tenho certeza que pensam mesmo não tem nada de mais do que eu estou falando nós estamos vendo aqui aqui é testemunha não somente de uma consciência uma consciência de grande parte da população de Minas Gerais que está aqui presente representada pela comunidade acadêmica e de outros que eventualmente possam ter vindo aqui representa sim essa consciência da importância do incêndio do incêndio contra as suas próprias instituições você precisa falar no microfone porque fica registrado e é importante ah beleza perdão representa não somente a consciência da comunidade acadêmica que está aqui presente mas representa sobretudo a negligência do Estado contra as suas instituições e contra a possibilidade de desenvolvimento desse mesmo Estado sem o deputado Cássio Soares que estava aqui falou fez uma comparação de onde havia campos das unidades lá de São Paulo na Universidade de São Paulo onde são vizinhos havia desenvolvimento portanto quando se faz um arrocho fiscal que é o que nós estamos vendo com o Estado de Minas Gerais negligenciando as suas próprias instituições não é o Eng que perde não não é o Nimontes que perde não quem perde é o Estado de Minas Gerais como um todo quem perde é a população como um todo e tudo isso porque não quis honrar o compromisso com uma universidade pública gratuita e de qualidade desculpa se eu tomei o tempo muito obrigado nós que te agradecemos vamos ouvir agora a Nádia Maria que é professora e coordenadora do Centro de Extensão da Escola de Design depois da Nádia nós vamos ouvir o Igor boa tarde a todos não vou perder muito tempo para cumprimentar a mesa porque sintam-se todos cumprimentados colegas Unimontes Weng e demais representantes das instituições é bom também desculpa a intimidade porque a gente escuta todo dia no Instagram o Cirqueira é bom também colocar que as pessoas acompanham as assembleias aqui também pelo Youtube porque eu nos meus intervalos acompanho o que está acontecendo aqui e as suas falas e você ontem no final do dia ainda insistiu desse encontro hoje aqui ainda pedindo para que as pessoas comparecessem então quem está interessado em acompanhar eu vou cortar a parte do que eu ia falar porque os colegas anteriores já citaram os problemas mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar quando essa universidade começou quando se pensou em Weng tem que se levar em consideração que na verdade a universidade foi pensada em 1953 no dia 26 de outubro quando em uma assembleia que estava eu não lembro o nome das pessoas aqui agora mas pedindo que eu criasse uma universidade a uma que ia ser instalada na Praça da Liberdade nós estamos na luta por uma universidade nesse estado antes da década de 60 tudo isso que a gente vem construindo até hoje e a minha vida porque eu entrei eu fui estudante da FUMA mãe tendo filhos criando os meus filhos dentro da universidade depois eu me tornei professora fiquei designada durante muitos anos perdi a conta depois a gente nos tornamos funcionários sem saber depois fomos mandados embora já com quase 50 anos vamos estudar para poder passar no concurso por um lugar que a gente tinha e muitos não voltaram e muitos já morreram muitos ficaram deprimidos muitas coisas aconteceram eu estou aqui nesse microfone em nome de tantos que não tiveram oportunidade de voltar tantos que percorreram essa história de construir uma universidade para o estado de Minas Gerais que é universidade do estado não é estatal e nós devemos pensar que a nossa história já é muito sofrida todas as coisas contadas aqui ainda tem um lado humano vocês falarem de licença maternidade quantas vezes eu voltei a trabalhar mesmo durante o período que eu poderia estar de licença mas não porque o salário da gente vai cair como é que você vai colocar a complementação dentro da sua casa nas suas despesas então senhor governador pense senhor governador e demais representantes do mesmo pensem o quanto que esse estado já foi precioso o quanto que esse estado já teve uma representação política nesse país de verdade o quanto que nós já fizemos quantos prêmios nós carregamos para esse estado quantas quantas coisas essa universidade fez a Unimont e a UENG e agora o que nós queremos é que nos respeitem como ser humanos eu estou para aposentar depois de 27 ou 28 nem sei quantos anos eu tenho mais eu tenho que ver lá com as meninas porque já está chegando a época de aposentar triste porque eu gostaria de me afastar da instituição com ela realizada sonhei durante muito tempo para a gente ter um campus sonhei que a gente teria laboratórios que nós teríamos como agora eu dou aula para os primeiros períodos eu pego o primeiro período dos cursos quando eu olho aqueles olhinhos brilhando e falo assim meu Deus qual é a esperança que eu vou passar para eles para os próximos quatro anos há quanto tempo eu estou falando isso dizendo aos alunos que podem confiar que nós estamos aqui que a gente vai continuar a lutar só que isso custou vocês ainda têm café nós não temos café há muito tempo nós não tivemos papel higiênico papel para imprimir nós já não temos muita coisa e há muito tempo deixamos que batessem a nossa porta deixamos que entrassem na nossa casa deixamos que adentrassem nas nossas vidas e agora estão para nos possuir e é isso obrigado vocês todos que lutam por nós porque não podemos deixar atrás da gente eu tenho os meus filhos tenho meus netos e tenho uma geração de mineiros que merecem uma universidade pública de qualidade o governo atual passará mas nós não passaremos muito obrigada nós que te agradecemos vou passar agora para o Igor que é do DCE da UENG Carangola depois a Sheila que é professora da UENG Ibiriteia boa tarde boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de pedir atenção da mesa total para que para a fala não só a minha mas de todos porque muitas das vezes acabam abaixando a cabeça mexendo em outras coisas e acabam não ouvindo o que está sendo falado isso é um grande desrespeito isso é um grande desrespeito e vamos lá são muitos pontos desde o ano passado eu venho a essa casa e é frustrante reclamar e falar das mesmas coisas eu gostaria de começar dizendo que aos representantes do governo eu me sentiria muito envergonhado de estar no lugar de vocês porque nunca tem uma resposta satisfatória nunca existe uma mudança nunca existe nenhum tipo de esperança tanto para os professores quanto para os alunos a gente vê aqui a casa cheia diversos alunos de diversas localidades e a gente vai voltar para casa do mesmo jeito que a gente volta sempre pensando estamos todos ferrados porque o governo do estado de Minas não se preocupa com o seu povo não se preocupa com a universidade que tem no seu estado não se preocupa com seus professores não se preocupa com ninguém se preocupa apenas com ele próprio e isso é ridículo a palavra mínima que eu posso usar é ridículo porque estamos em luta há tanto tempo e vocês do governo não fazem nada não movem uma palha para nada que governo maravilhoso mas vamos lá primeiro ponto que eu gostaria de falar e criticando sim o governo é a questão da diminuição das bolsas gente é incrível nós temos uma universidade de Aung que eu faço parte com mais de 20 mil alunos mas o ano passado eu estava com 21 mil 800 e pouco esse ano o ponto provavelmente subiu e desde o ano passado o PIA pegando como exemplo não abarcava cerca de 17% de toda a instituição na minha universidade na minha unidade eu falei isso aqui no ano passado eu vou ter que repetir de novo só pegava cerca de 3% do total de alunos e isso se todas as bolsas fossem dadas uma a uma para os alunos no ano passado nós estávamos com 847 discentes esse ano teve um aumento e é muito triste ver que a maioria deles muito provavelmente vai ser evadida da faculdade porque não tem como se sustentar não existe como ir e conseguir comer ou conseguir sobreviver eu vim de outro estado eu sou do Rio de Janeiro e eu estou na UENG desde 2020 morando no estado de Minas desde 2021 a quantidade de perrengue que eu passei porque a UENG ou não tem uma data fixa para poder pagar suas bolsas para os seus alunos ou tem as bolsas com os valores ridículos como a bolsa alimentação do PAE de 150 reais que não alimenta ninguém não alimenta uma pessoa por uma semana e ainda se diz no direito de vacinar nós conseguimos o PAE nós vencemos quem venceu porque o aluno não venceu eu não venci porque eu tenho que todo ano ficar desesperado pensando se eu vou conseguir pegar o PAE ou não assim como todos os meus amigos da faculdade quem ganhou alguma coisa com isso o governador muito provavelmente aqueles que apoiam ele com certeza o salário dele está maravilhoso 300% enquanto a gente está há nove anos tendo que se virar porque não pode aumentar os gastos e o cara mete 300% de salário me assusta um pouquinho mas vamos lá a questão da melhoria do PAE que a gente já discutiu no ano passado em diversos momentos que até hoje até hoje não teve uma resposta do que vai poder ser feito eu lembro que no ano passado na última fala que eu fiz eu falei já que a gente não pode mudar de uma hora para outra porque cabe do governo do estado fazer isso vamos tentar mudar internamente dentro da universidade para o aluno poder acumular bolsa mas olha só gente nem bolsa mais tem para acumular porque foi cortado os meus professores que fazem um trabalho magnífico na região onde eu moro em Carangola não vão mais receber as bolsas para eles de produtividade não existe mais bolsa para extensão não existe mais bolsa para pesquisa e para os alunos tem menos ainda do que antes não é mais fácil fechar é isso que vocês querem fechar logo de uma vez porque é o que parece não vai ter melhoria no PAES e não tem como fazer nada de paliativo porque não existe mais bolsa para aluno nenhum isso é ridículo próximo ponto trazendo agora de uma forma mais local até mesmo a fala da Cailane Bia nós não sabíamos desculpa a intimidade mas nós não sabíamos das planilhas porque parece que existe um esforço local para que o aluno não saiba de nada eu fiz parte do diretório acadêmico da minha unidade por dois anos fui perseguido na minha unidade por dois anos nunca a direção sentou comigo para conversar sobre nada e muito provavelmente com as minhas amigas que estão agora também não vão depois de hoje porque parece que existe sim um plano quase que maléfico para poder sucatear vindo de todas as partes da nossa universidade vamos ter uma quadra eu acho que o aluno vai comer quadra porque a gente não tem a Rio eu acho que os nossos alunos PCDs uma das alunas que é cadeirante vai ficar andando na quadra porque ela não tem como subir para a sala ou então a aluna do curso de geografia que tem problema de mobilidade que querem mandar ela para uma sala no segundo andar vai ter que ficar assistindo a aula da sala provavelmente para uma televisãozinha assim como fizeram quando tinha uma aluna surda e não tinha como contratar uma intérprete de Libras e tiveram que fazer de forma remota a intérprete para a aluna que muito provavelmente desistiu porque não tinha como ela continuar eu volto a dizer que o governo do estado de Minas Gerais deveria ter vergonha de vir aqui hoje deveria ter vergonha de falar sempre as mesmas coisas não de nunca falar nada de nunca trazer solução nenhuma tanto para os discentes quanto para os docentes e para toda a população mineira se envergonhem porque enquanto vocês estão aí apoiando o governo tem muita gente se ferrando muito por causa desse governo a universidade está indo ao chão por causa desse governo então eu espero que pelo menos no sentimento de vergonha vocês voltam para casa hoje porque a gente vai voltar como sempre sem nenhum tipo de resposta obrigado obrigada Igor eu quero lembrar a gente que eu só quero Sheila antes de passar a palavra lembrar que no segundo semestre do ano passado 2023 a gente realizou um debate público fazendo um balanço da assistência estudantil acho que várias questões que o Igor se referenciou foi exatamente desse momento então a gente conseguiu construir um processo muito robusto de diagnóstico dos problemas todos em relação à assistência estudantil ou seja a partir vou dizer desse lugar da comissão nós tínhamos elementos e condições para avançar em muitas questões da política de assistência estudantil e o balanço apresentado é que não avançamos Sheila a Sheila é professora da unidade da UENG de Ibirité depois nós vamos ouvir o Robert está acabando gente para a gente fechar a nossa audiência está bem? sim Sheila obrigada pela palavra bom dia para todas para todos e para todos bom dia mesa bom dia Beatriz eu estou aqui e quero parabenizar a mesa no seguinte sentido eu vejo que existe um esforço de tentativa de diálogo e percebo também que toda vez que você assume uma pauta nossa o professor o deputado Cássio a deputada Olohane assumem essas pautas vocês compram conosco todo esse projeto de ignorar os pedidos da UENG e os pedidos da Unimonde porque como vocês mesmos falaram vocês mesmos aqui disseram o que a gente tem hoje é um processo de ignorar tudo que a gente vem fazendo tudo que a gente pede todas as nossas possibilidades de avanço e aí o que nos cabe isso aqui e agora eu volto a minha fala direta aqui para os professores para as professoras e para os estudantes que é para vocês que eu acho que vem essa conversa o que a gente teve até hoje colocado e eu vejo reparo esses últimos anos é que via as leitorias e os diálogos dos professores gestores como bem falou a nossa técnica administrativa e também políticos essas pessoas ocupam espaços muito difíceis e estou aqui querendo dizer isso estando ao lado dessas pessoas de dizer é um lugar muito difícil que é um lugar de tentativa de diálogo é um lugar de tentativa de falar para esse governo a importância que nós temos nas nossas comunidades a importância dessa unidade da Unimontes no estado de Minas Gerais e a gente vem tentando dizer isso e a gente não é escutado por esses por esses gritos por esses alertas e por esses pedidos a gente tem então uma política que vem construindo um acirramento quanto aos encargos docentes a gente tem hoje um limite de encargos docentes em todas as nossas unidades e isso pior do que a dificuldade de o professor ter que disputar internamente quem vai dar aula e quem não vai dar nós disputamos entre nós a gente vem construindo um desmonte interno do lugar de ser aluno e do lugar de ser professor a gente tem com as migalhas que o governo estabelece como orçamento dentro da nossa unidade nos desmobilizados porque cursos vêm sem um lugar e vem sendo retirado vagas à força de unidades descendo guela abaixo novas normativas sem diálogos e sem critérios propícios a gente vem com o descaso do governo tendo que recorrer à assembleia para emendas parlamentares e ficando discutir e discutir aqui se a gente prefere quadra que é direito lazer é direito social ficar discutindo se a gente prefere quadra ou que os nossos estudantes acessem o que deve ser direito porque direito acesso é direito e a gente vem discutindo porque a gente vem sendo esmiuçado e aí o que eu vou pedir para vocês é pensem nós não estamos em lados opostos chegou a hora da gente Weng e Unimontes entender que a briga não é entre nós porque enquanto nós brigamos entre nós tem gente que fala assim ótimo eu não brigo com eles enquanto eu não brigo com eles está tudo certo a gente fica aqui construindo as nossas rixas internas eu quero convidar você que está em casa que é professor a pensar que é hora da gente se unir mais que nunca e perceber que o projeto não é de uma Weng desunida a gente quer que a Weng permaneça a gente quer que a Unimontes permaneça a gente sabe que é só através de uma educação pública gratuita e de qualidade que a gente vai construir um caminho diferente para a população a gente está percebendo que a nossa sociedade ela está trilhando novos horizontes e nós temos que estar lá nesses horizontes trilhados e é por isso que eu vou pedir novamente a gente precisa unificar todas as unidades porque a disputa que temos hoje para o concurso público por exemplo é para dizer assim que unidade que vai ter vaga e quem não vai porque são muito mais de 300 vagas muito mais de 300 vagas de professor aí fica as direções brigando para ver quem vai trazer a vaga para a sua unidade e isso gente só causa um desmonte entre nós a gente não tem que desmontar a gente sabe quem que a gente tem que desmontar e nós estamos aqui para dizer nós estamos unidos e nós vamos desmontar quem precisa ser desmontado essa é a nossa luta então vamos ter foco força e fé nessa corrida aí agora que a gente tem para essa luta da UENG e da Unimontes contra todo esse sucateamento que vem sendo providencialmente colocado pelo projeto Zema que está em curso mas passarão como diz a professora os governos passam a UENG já existe há muito tempo eles passarão nós passarinhamos muito obrigada professora nós vamos ouvir agora o Robert que é estudante de designer de ambientes da escola designer da UENG e depois a Lavínia boa tarde pessoal eu quero primeiro parabenizar todo mundo que está aqui por essa luta que eu acho que é de todos primeiramente eu quero relembrar uma coisa falando sobre a importância dos professores eu acho que é inegável a importância dos discentes e dos docentes para todo mundo aqui primeiro eu quero lembrar uma coisa que todo mundo passou na sociedade que foi a pandemia e para mostrar para todo mundo a importância das universidades em Hong Kong em 2006 nós tivemos um documento por uma universidade que declarou que nós viveríamos uma pandemia que todos nós passamos então eu quero declarar aqui a importância das universidades e da pesquisa científica eu quero que todos convidavam você como cidadão e você que está no governo também eu quero lembrar que o governo Zema deixou a Funed parada enquanto entidade científica durante uma pandemia eu quero mostrar a minha indignação que era uma é uma entidade que deveria estar funcionando como pesquisa científica durante uma pandemia que já foi prevista em 2006 e eu quero mostrar a importância dos docentes na nossa carreira eu como aluno estou aqui formando eu tive entrei na universidade em 2019 e tive que fazer uma paralisação de um ano e meio por questões de saúde infelizmente por questões de saúde pela falta de uma alimentação de qualidade eu tive um processo estudantil na federal no CEFED Centro de Educação Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais tive contato com um restaurante universitário de excelentíssima qualidade de R$ 1,50 para o almoço para o aluno R$ 5,00 para o servidor e eu acho que nós devemos todos lutar sim para o servidor ter uma alimentação de qualidade para os alunos terem uma alimentação de qualidade um transporte público de qualidade para o aluno também que se a federal tem nós como estadual nós também devemos correr atrás eu acho que é papel de todos e mostrar minha indignação aqui que eu acho que todo mundo está aqui também tem uma certa indignação com o governo atual e eu quero expandir não só para o governo atual porque isso já vem gente olha para você ver 2006 se a gente tem uma universidade lá do outro lado do mundo mostrando o papel científico da nossa sociedade falando gente pelo amor de Deus nós vamos ter uma pandemia em 2020 estourar uma situação emergencial pandêmica com comprovação científica nós é o importante papel da universidade na nossa sociedade é inegável então a produção de conhecimento na nossa sociedade a gente tem que valorizar os nossos professores dentro da sala de aula levando em consideração essa nossa pauta aqui da carreira do docente eu tive a oportunidade ontem na sala de aula de estar presente numa aula de uma professora eu tive a oportunidade de ver os olhos brilhando de alunos que estão no curso de moda eu faço ambientes mas eu tive a oportunidade de ver alunos produzindo conhecimento produzindo coisas novas para a sociedade lá fora então eu acho que eu quero registrar aqui mais uma vez que a universidade não é brincadeira a universidade é coisa séria e é papel importante onde está você no investimento da educação que deveria estar aqui escutando a gente onde estão vocês que deveriam estar resolvendo os nossos problemas as nossas reivindicações aqui de transporte alimentação coisas básicas coisas básicas para manter o aluno dentro de sala de aula produzindo conhecimento será que é pedir demais transporte e alimentação será que é pedir demais um pouco de atenção para a produção científica que em 2006 nossos contemporâneos já nos avisavam que ia ter uma pandemia em 2020 já nos avisavam e o governo Zema eu quero relembrar que uma repórter perguntou ele o que o senhor vai fazer quanto a FUNED como pesquisa científica ele na sua ignorância eu entendo que ele não precisa conhecer de tudo mas ele perguntou que instituição é essa como governador do estado eu acredito que é importante conhecer as nossas instituições e o que elas fazem muito obrigado Obrigada Lavínia Lavínia é presidenta do centro acadêmico de biologia da UENG Divinópolis nosso último inscrito é o Juan da UENG Ibirité Lavínia Boa tarde a todos aqui presentes boa tarde professores e discentes perdão eu estou aqui para representar o diretório acadêmico os centros acadêmicos da unidade de Divinópolis e é um desprazer estar aqui para falar a verdade porque eu não deveria estar aqui nós não deveríamos estar aqui para poder pedir pautas que estão vindo de antes de eu estar aqui eu sou da turma de 2023 e tem pautas que fazem anos não faz sentido a gente estar aqui já deveria ter sido resolvida é uma vergonha eu diria que é uma vergonha representar um estado que não valoriza a educação que não valoriza os professores inclusive falando um pouquinho do RU perdão a gente conseguiu a verba para o RU mas a gente precisa também de subsídio não adianta nada a gente ter a verba para isso e não ter o subsídio que faz com que a alimentação seja acessível a todos os alunos eu fiz uma listinha aqui perdão a gente também tem uma falta de estrutura enorme eu vou falar um pouquinho quanto a minha unidade que a falta de estrutura é vergonhosa é ridícula os professores não tem pincel para poder dar aula eles estão tendo que tirar do bolso não tem papel para dar prova para dar atividade para os alunos eles estão tendo que dar do bolso e é o mínimo é literalmente o mínimo que o estado tem que fazer é dar estrutura para os discentes para os docentes porque é desgastante vir aqui eu estou vindo aqui pela primeira vez na assembleia vocês aí que estão na banca não sei nem quantas vezes que vocês já tiveram que vir para pedir sempre a mesma coisa o mínimo que vocês o governo podem fazer tem o corte de bolsas de monitoria a diminuição da parcela das bolsas de pesquisa inclusive na minha unidade a gente está com literalmente todos os laboratórios em reforma e o que não está em reforma está chovendo dentro dele quando chove e é o de é o laboratório de computação e não tem como chover dentro de um laboratório que está cheio de nenhum laboratório na verdade e inclusive o laboratório que é do meu curso era para ser entregue o bloco em março não ficou pronto um laboratório dele uma sala de laboratório a gente não está tendo como fazer aula prática nenhum curso tem curso que está faltando está faltando instrumentos para poder fazer o curso enfim é desgastante demais falta de professores a gente está tendo falta de professores porque sinceramente quem é que vai querer trabalhar numa universidade que não dá que não dá valor para o seu trabalho que não dá um mínimo quem é que vai querer vir trabalhar com a gente que vai vir trabalhar para dar aula para a gente quem é que vai querer estudar nessa universidade é vergonhoso que a gente tem um governo que não valoriza a educação eu teria uma enorme vergonha de vir aqui representar esse governo que não valoriza a educação e eu gostaria de agradecer os professores por estar lutando tanto para a gente tanto os professores quanto os discentes que tem há anos que estão aqui nessa estrada e que eu estou entrando agora e que eu não quero que os meus calouros tenham que vir aqui fazer a mesma coisa que eu estou fazendo que vocês estão fazendo todos esses anos eu peço pelo amor de Deus que vocês escutem a gente para dar o mínimo para dar estrutura porque não tem condição a gente ter uma universidade tão sucateada igual a gente tem e é isso obrigada nós que agradecemos vamos ouvir agora o Juan que é pedagogo estudante de ciências sociais da UENG Birité bem-vindo Juan muito obrigado paz e bem a todos e todas aqui presentes primeiramente eu gostaria de iniciar minha fala não deixando de exaltar e de saudar que a nossa querida companheira Marielle Franco está tendo justiça neste exato momento depois de seis anos depois de seis anos que o Estado estava fazendo de tudo para que ela esse caso não chegasse ao fim e exaltando também Palestina Livre e o cessar fogo na faixa de Gaza posto isso a primeira coisa eu acho que isso sinalizado aqui já repararam aquele cachorrinho correndo em volta do próprio rabo infelizmente essa é a melhor sinalização que a gente tem nesse quesito mas a gente tem que apresentar mais algumas coisas que é fundamental a Universidade do Estado de Minas Gerais ela compõe e representa economicamente para as cidades onde elas estão localizadas formas ímpares inclusive para os bares para a economia para a sociabilidade que existe ao seu redor as escolas públicas que existem ao redor nas cidades vou pegar um exemplo em Birité em Betinho tem vários professores da UENG em Mário Campos em Sarzedo e etc. então a gente mantém as escolas públicas funcionando graças a essa universidade que forma em sua imensa maioria docentes e aí eu não posso falar que o Romeu Zema e a gente tem que dar nome aos bois aqui porque fiquei indignado em todo momento não está sinalizando que o projeto do Romeu Zema era sim privatizar a universidade do estado de Minas Gerais e ele não conseguindo privatizar ele está literalmente minguando a nossa universidade com todo tipo de precarização que os novos modelos que a gente existe de literalmente sufocamento que tem pela universidade ele está acabando tanto com o nosso presente com os cortes de bolsa com os cortes em pesquisa e com o nosso futuro porque se eu trabalho e me formo como professor eu vou trabalhar aonde? eu vou trabalhar na base eu vou trabalhar dentro das escolas públicas aí eu chego lá tem o mesmo nível de precarização o Zema acaba com o presente e com o futuro de todos e todas aqui presentes que desejam exercer a docência neste país o estado de Minas Gerais está sendo um modelo de vergonha a nível nacional não tenho questão de falar de questões pessoais mas o governo Romeu Zema literalmente não quer que exista a universidade do estado de Minas Gerais isso tem que ser posto e para finalizar a minha fala nós dedicamos o coletivo que eu represento o Juntos o diretor acadêmico da universidade do estado de Minas Gerais da UENG nós declaramos e isso aqui é consenso de todos todo o apoio a decisão dos professores seja pela greve ou não e nós vamos resistir e se for preciso a gente vai parar não somente a universidade mas todo o estado de Minas Gerais muito obrigado eu vou passar agora a palavra para quem vai fechar essa audiência são os dois sindicatos a UENG e a Duni Montes com rápidas considerações que a gente não conseguiu cumprir o horário que a gente mesmo combinou mas a gente se esforçou não é? mais ou menos mas é importante todas as pessoas que venham tenham fala todo mundo que se inscreveu falou isso é um processo importante de ocupação desse espaço e da luta feita hoje e sempre eu vou passar para o Denilson pela Duni Montes e na sequência a Túlio bom primeiramente agradecer a deputada Beatriz e a essa comissão os membros dessa comissão por manter sempre em aberto a discussão das universidades públicas é o único espaço que a gente tem tido fora da universidade para discutir com a sociedade civil com os políticos com os deputados aqui na casa o trabalho a oportunidade nessa comissão queria dizer para vocês que a gente tem falado de Unimontes e de UENG então vale sempre lembrar não só da importância mas da extensão dessas universidades do que a gente está falando a Unimontes é uma universidade que tem em torno de 20 programas de pós-graduação em níveis de mestrado doutorado que continua apesar da precarização apesar do contingenciamento de verba continua atendendo em todas as suas unidades continua fazendo o mesmo trabalho então veja há um compromisso das universidades com o estado de Minas Gerais e a contrapartida é zero de responsabilidade do governo com as universidades então nós precisamos nos atinar para isso nós estamos vivendo um momento crítico crítico e nós precisamos tomar uma decisão sobre a nossa carreira docente precisamos tomar uma decisão séria nós precisamos nós precisamos conquistar com esse governo pelo menos a abertura de uma mesa de negociação permanente sobre a nossa campanha salarial porque senão nós vamos ficar discutindo no vazio o governo tem que nos escutar essa mesa tem que ser reaberta imediatamente e não é reabrir para dizer não é reabrir uma mesa para negociar para trazer proposta para dizer para sinalizar alguma coisa porque o não nós já temos e nós não queremos mais um não eu não suporto mais ouvir o não da CEPLAG eu não suporto mais ouvir o não da AGE não suporto mais ouvir o não do governo alguma coisa tem que ser feita precisa ser feita as universidades não vão aguentar mais um tempo de sucateamento a gente não vai suportar não vai suportar então nós vamos encaminhar gostaria de se me permite deputada de a gente reencaminhar aquela cariação que a gente ia fazer com a AGE e com a CEPLAG que nós já pedimos eles não respondem porque era assim a gente vai conversar com a CEPLAG o problema é com a AGE vai conversar com a AGE o problema é com a CEPLAG então a gente tinha decidido lá atrás de fazer essa cariação fazer ou não com a AGE e CEPLAG para resolver algumas coisas algumas coisas e a gente precisa encaminhar essa pauta que é a pauta da abertura de negociação dessa mesa permanente negociação governo mesa negociação em que sentam a mesa reitorias sindicatos técnico administrativo e estudantes todos envolvidos nessa conjuntura maléfica que é a política essa política negativa que o governo tem para com as universidades então assim é bacana de ver a movimentação é triste de fato voltar aqui voltaremos quantas vezes forem necessárias para lutar pelas duas universidades infelizmente mas teremos que fazer isso diante desse cenário triste que é deprimente que é a política que o governo tem em relação às universidades e vamos mais tarde para a Assembleia da UENG um abraço muito bem muito obrigada passar para o Túlio da UENG rápidas considerações pessoal rapidamente agradecer novamente a deputada Beatriz Serqueira que sempre abre espaço aqui foi sindicalista sempre apoia nossa luta parabenizar toda a nossa categoria que aderiu em massa a paralisação hoje dia 26 de março de 2024 pessoal que acompanhou pelas redes sociais pessoal que garantiu também aí manifestações e paralisações e atos em diversas unidades da UENG pelo interior os estudantes que estiveram presente aqui que estão participando e apoiando nossa luta os técnicos administrativos dizer que nós estamos juntos e para construir também um sindicato dos técnicos que têm autonomia que seja ligado à federação brasileira dos sindicatos servidores que tem uma carreira que tem um projeto também de universidade muito interessante agradecer o antissindicato nacional que custeou boa parte das nossas atividades aqui essa estrutura os DAs as entidades dizer o seguinte eu tive várias unidades e é comum professores desistirem da UENG alguns vão fazer outro concurso público outros vão ser professor substituto em outras universidades ou vão para educação básica para outras áreas de trabalho algumas pessoas pedem exoneração que não vão esperar a aposentadoria outros desistem por conta vão buscar uma bolsa de pós-doutorado dizer que nós combinamos até na diretoria da UENG quem participa da UENG sabe muito bem disso nós não desistiremos da Universidade do Estado de Minas Gerais nós vamos construir essa universidade a persistência e para os cristãos a ideia da perseverança é muito interessante que a ideia é da continuidade nós damos continuidade a uma luta que vem desde os anos 50 a UENG foi uma construção pensando estrategicamente em Minas Gerais e nós vamos apresentar e reapresentar as pautas mas algumas pautas nós queremos encaminhamentos objetivos primeira delas é relacionada ao PL 875 nós elaboramos a proposta de emenda a deputada apresentou e defende a nossa proposta de emenda nós não vamos aceitar a ausência do pagamento por titulação isso já ocorre quem está em estágio probatório mas dos contratados isso é inadmissível isso inviabiliza a universidade eu já trabalhei na UENG recebendo 800 reais de 20 horas sei como é que é essa situação 900 reais um pouquinho nós não vamos aceitar isso vamos lutar pelo pagamento de titulação 20 para 40 horas é uma pauta que é possível o impacto é praticamente zero depende de vontade política e nós solicitamos que o governo autorize as universidades estaduais a abrirem editais 20 para 40 horas a questão da licença maternidade licença médica nós fizemos uma plenária a doente convocou o plenário das mulheres específica e foi uma situação diversos depoimentos são constrangedores nós não podemos aceitar isso dentro da universidade do estado de minas gerais então já reivindicamos aqui e dizer também que uma outra pauta a ajuda de custo que é uma questão que nós garantimos aí numa greve nós recebemos até na ajuda de custo nós recebemos as menores ajudas de custo é 75 sendo que a maioria das outras categorias foi citada aqui do DR já conseguiram esse aumento a própria categoria também foi citada pelo deputado Castro que nada mais nada menos faz parte da base do governo Zema apesar de apoiar a pauta da Weng em alguns casos faz parte da base desse governo neoliberal a categoria também dos servidores do meio ambiente conseguiram avanço a única categoria do funcionalismo público estadual que não consegue nada são os docentes e técnicos administrativos das universidades estaduais mineiras então isso não é inaceitável o valor da assistência estudantil é insuficiente retoma a questão do orçamento não faz sentido recebermos o equivalente a 10% do orçamento das universidades estaduais paulistas e ainda ter o corte no orçamento isso é inaceitável e finalizar com a questão nós estamos em estado de greve estado de mobilização permanente vamos ter uma assembleia geral agora que vamos também discutir nosso plano de luto para 2024 convidar os estudantes assembleia lá bem lembrado será na escola de design lá na praça da liberdade nós vamos ter agora é o momento do almoço as nossas marmitas estão disponíveis ali na van de carangola não de campanha na van de campanha do casco que está se articulando o pessoal de campanha e dizer aproveitar também o pessoal de passos estava a caminho mas a van quebrou e não puderam estar presente aqui mas estão mobilizados também e a disposição fui lá em Birité dez anos eu comecei a trabalhar na UENG dez anos atrás lá em Birité aí eu voltei eu voltei agora convite da professora Sheila que organizou uma plenária lá e tem na história a gente tem a ideia das mudanças e as permanências e muita coisa permanência principalmente a falta de estrutura das universidades do interior em Cláudio também observamos isso em Barbacena continua há 20 anos os professores dão aula no colégio tiradentes da polícia militar de Minas Gerais a questão do campus aqui em Belo Horizonte as questões estruturais por isso que é importante que gostaria de reforçar a unidade na luta dos três segmentos administrativos estudantes docentes da UENG fortalecer o nosso sindicato que é a do UENG sessão sindical do Andes Sindicato Nacional agradecer de novo a presença aqui que faz parte da diretoria do Andes da Gênife e também a nossa querida Ilma que faz parte agora da diretoria regional Leste nós temos esse compromisso e vamos apresentar essas pautas incorporando também as pautas específicas de cada unidade sabemos que temos aliados e aliados isso é muito importante Bia esse acompanhamento esse apoio de você e da Lohana também aqui na casa e dizer também que o diálogo está aberto com outros parlamentares mas nós vamos cobrar do governo Zema ele que é o responsável direto pela situação que nós estamos hoje está no segundo mandato não apresentou nada concreto a única vez que ele aumentou o orçamento das universidades estaduais foi no ano de 2022 coincidentemente o ano eleitoral e agora nós vamos reivindicar e não aceitaremos nenhum centavo a menos no orçamento das universidades estaduais de Minas Gerais seguimos firme na luta parabéns todos e todas que ficaram até hoje até agora e vamos para essa luta no dia 26 de março dia 21 de abril já tem o calendário da frente para finalizar mesmo desculpa Bia e todo mundo mas olha só quando começou a pauta do regime de recuperação fiscal a maioria dos representantes do sindicato falaram assim poxa estamos perdidos vamos perder essa luta o Zema tem maioria e tudo mais nós conseguimos unificar todos os sindicatos funcionalismo público estadual todos fizemos uma plenária aqui que tinha gente de todas unidades segurança educação e nós conseguimos uma vitória parcial contra o regime de recuperação fiscal e nós vamos avançar acho que é possível lutar por nenhum direito a menos e avançar rumo a novas conquistas viva a UENG viva a UENG movimentos estudantil e os técnicos administrativos seguiremos na luta obrigada obrigada Tulio pessoal então vamos só sintetizar aqui as nossas responsabilidades nossas comissões de educação ciência e tecnologia da Assembleia nós vamos então retomar retomar não da sequência ao encaminhamento fazendo a visita técnica a GE a Advocacia Geral do Estado e CEPLAG porque fez parte exatamente nós fizemos uma visita a CEPLAG fizemos uma visita a GE e a próxima agora é juntar todo mundo na mesma sala porque aí a gente junta todo mundo na mesma sala tranca a porta e só sai de lá quando a solução for apresentada não é? primeiro encaminhamento o outro nós vamos puxar aqui a discussão da execução do orçamento porque aí essas questões trazidas aqui elas serão não só explicitadas mas é uma função do parlamento acompanhar a execução de orçamento então e já vou repetir foi um compromisso de encaminhamento que eu assumi também quando eu estive na UENG da unidade Carangola e a discussão do concurso nós vamos fazer uma audiência específica para poder discutir toda essa situação do concurso e como a gente consegue avançar do projeto lei 875 as nossas emendas são em relação à titulação não é emenda na verdade a gente está apresentando batalhando para que o governo no texto do substitutivo não retroceda e como emendas a questão das 20 para 40 horas e a questão da ajuda de curso e licença médica então as duas as duas as duas setorias que estão aqui e as duas secretarias que estão aqui vou reforçar o pedido se vocês batalharem internamente se os deputados da comissão de administração pública souberem que essa pauta é uma pauta além de todo movimento sindical docente é uma pauta das reitorias isso abre muito caminho aqui dentro ter posicionamento das reitorias ajuda muito e ter a secretaria de educação e a CEPLAG também dizendo que ok a essas questões ajuda muito porque de fato não adianta a gente faz audiência faz o debate todo mundo acha que a UENG é importante que a Unimondes é importante mas no final a gente não consegue avançar com pautas que podem avançar em relação ao processo legislativo a questão da escolaridade nós chegamos a conseguir pautar dos técnicos na comissão de construção e justiça a gente vai reforçar esse pedido para começar a tramitar porque tem projeto de lei que possa dialogar com isso quando eu terminar essa audiência vai ter um recado aqui você já deu o recado? já deu o recado? então não tem mais recado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 16 horas nós estamos batendo o recorde da semana nós vamos fazer cinco atividades da comissão de educação em uma semana de três dias porque vai ser isso no final das contas é uma questão como nós eu vou falar nós professores porque eu sou professora mas como nós professores trabalhamos exaustivamente serão cinco atividades da comissão de educação essa semana mas antes de eu finalizar eu só quero compartilhar com as pessoas que também que estão nos acompanhando porque amanhã tem uma audiência pública também hoje à tarde de 16 horas nós teremos que é a finalização de um seminário internacional que foi articulado junto com a UFMG muito bacana o debate amanhã a gente tem uma audiência pública e depois do feriado nós vamos ter na segunda-feira a visita a uma escola estadual que é a escola estadual de Belo Horizonte Tito Fulgencio que nós estamos na luta para que o governo do estado não acabe com as escolas estaduais acredite a gente faz essa luta aqui depois na sequência na terça-feira eu quero convidar todo mundo a se engajar numa pauta que também é nossa tem um projeto de lei aqui tramitando na assembleia que vai autorizar geral privatização na área da saúde nós vamos promover um debate sobre esse projeto de lei não é na comissão de educação mas é na comissão de administração pública dia 2 às 16 horas e no dia 3 que é quarta-feira da semana que vem nós vamos tratar da situação absurda dos servidores da educação que estão tendo seus direitos previdenciários negados porque tem mais de um ano que o governo do estado não se acerta com o INSS direitos previdenciários sendo negados porque os profissionais não encontram a sua contribuição lá no INSS acredite isso está acontecendo e é objeto de discussão na próxima semana anotaram toda a agenda de trabalho da comissão de educação então eu estou convocando para a próxima reunião extraordinária que vai ser realizada hoje às 16 horas com a finalidade de debater os resultados finais da pesquisa coletiva do núcleo de pesquisa sobre condição de formação docente para a DOC sobre a condição docente de professoras e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais determina a lavratura da ata desejo que vocês tenham uma excelente assembleia no período da tarde renovando o nosso compromisso de luta em defesa da UENG e da Unimontes e encerro os trabalhos Obrigado 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 Obrigado